Indiano Jones e o destino dos Atlantes, em português, em inglês é o The Fate of Atlantis, de 1992. 92 é antigão, hein? Baixar um pouco aqui para deixar de boas. E o destino de Atlântida, né, eles traduziram aí. Você joga em emulador, eu tô jogando, não, é a versão aqui do GOG, que me deram esse game aqui. Mas tem emulador para esse game, eu acredito. Aponta e clica, cara. Esses games aqui é tudo do LucasArts, né, eu acho. Pô, muito bom, viu? LucasArts aí fez altos games, ponto-click. Olha o Indiano aí. Hum, deixa eu só ajustar mais um pouco o som. Não, não, aí são tudo emulador, hein? PS1 e tal. O que eu tenho que fazer? Tenho que achar uma estátua, já começou, velho. Hum, urna funerária, estátua. É uma estátua de Shiva. Estátua de Shiva. Estátua peculiar. Toma! Acho que já achei a estátua, né? Essa parte do começo, acho que é só apresentação, não é o game mesmo, não. Mas mesmo assim, você joga, né? Rapaz, esse jogo aqui está me deixando curiosão, porque... É muito bom que Islander, é o mesmo produtor, né, velho? É o mesmo jogo. Vamos dizer assim, mesma... Mesma coisa. Toma! Caralho! LOL! Só caindo, velho. Olha aí, ó, tu viu aí o cara que produziu aí? Tradução principal. Diego Barbosa. Versão brasileira, tá aí, ó. Capim, mas faz igual, né? Livro sobre ferramentas. Hum, já li todos eles. Livro sobre armas. Não tem nada de importância aqui. Não tem nada de importância aqui. O caminho está fechado para os repareiros. Tá fechado. Hum, tem alguma coisa aqui, velho. Esses livros não parecem familiar. Uh-oh. Nossa! Coitado do Indiana Jones, velho. Amor nas calças. Acorda, meu filho, bora? Esse jogo deve ter uma história muito boa, cara. Tem uma galera que joga esse jogo que já falou assim que era bom e tal. Parece ser bom mesmo. Parece ser bom mesmo. A cheap copy of a Siamese Idol. Looks pretty, looks pretty slippery. Looks pretty slippery. Shoo! Oh, Gotham. Será que o Harrison Ford não tá aí, não? Era pra ser a voz dele, né? Mas acho que não é, não. Eu não vou embora sem a estátua, velho. Eu vou estar. Aqui é o que eu estava procurando. Ah, a estátua estava aí esse tempo todo, olha só. Estátua com chifres. Estátua com chifres. Eu, eu não弟. Eu estou Idee, ó. Eu tô me, eu souanych. Eu, eu estou percebendo. O que você quer dizer? Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Se você não olha nem o nosso mundo, Dr. Chamos... Explorando nossas coleções pode ser perigoso, Sr. uh... O que foi seu nome novamente? Smith. Dê-me, você encontrou uma caixa para me encaixar? Você acredito que eu fiz. Olhe. O que você está esperando? Vamos abrir! Por que não? É uma verdadeira falsa. Você pode pensar, mas eu acredito que estamos abrindo um novo capítulo na história. Por que se fosse na Índia um pequeno peda de madeira, talvez? Eu ainda acho que é uma fã. Então você não quer que eu tenha... O cara vai assaltando logo aqui. Covarde, viu? Estou aqui, Sr. uh... Sabia que esse cara estava com um sotaque muito estranho. Você vai precisar de um. Hum... O que é o meu espírito? Quase o Snowfall, hein? Que maravilha. Toma! Olha o John Jones aí, meteu na sola. Ele foi embora. Oh, nós temos o seu cabelo, Markus. Ei, o que é isso? Klaus Körner... O que é o Indy demanda de algum tipo de agente para o terceiro lugar? Sabia que era russo. Oh! Russo não, né? Alemão. Eu lio, Markus. Eu não acho que é um telefone. Eu não posso colocar esse estilo, mas é velho. Olha o que mais nossos amigos foi carregado. Uma velha cópia da Arqueologia Nacional. E aí você está, em Iceland. Sim, o Supervisor do Jardim. O que é o verdadeiro trabalho? Quem é a mulher? Sofia Haffker. Ela foi minha assistente. O rapido rico do Boston, rebelde contra a sua família. Mas onde ela está agora? Ela deixou a Arqueologia para se tornar uma psíquica. Que estranho. Você pode dizer isso de novo. Você não pode dizer isso de novo? Indy, o Koerner encontrou você. O que se ele encontre ela? Nós devemos ensinar a mulher. Você está certo. Eu não quero saber mais sobre esse estilo. Ficou mais social. Você sabe, Markus? O ano mais frio da minha vida foi o que eu passei em Iceland com Sofia. A Universidade de Barnet. Agora ele está indo para Nova York. Isso tudo é a abertura do jogo, velho. Grande, velho. Ah, e começou. Beleza, né? Madame Sofia hoje à noite. Estamos aqui na rua de Nova York. O cara chegou rápido em Nova York. Já vou entrar aqui. Jornal aqui. Jornal aqui. Tem um lixo aqui, ó. O cara pegou um táxi? Nossa. Olá lá. O show foi fechado, senhor. Hum. Sem dúvida. Sem ruas, sem sala de estudo, sem exceções. Ué, o show foi fechado e agora como é que eu vou entrar? Grande Central, por favor. O cara vai pegar o táxi de volta, velho. Não é possível. Ah, tá. Ele é 11º. Achei sim, velho. Aí compra um game e volta pro último, né? Osnage falou aí. Mas deve ter um jeito de entrar aqui. Eu não posso mover. Eu não posso pegar isso. Eu não acho que isso vai funcionar. Ela está contando as receitas. Eu vou abrir essas portas aqui. As portas estão fechadas, senhor. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu já estou preso, velho. Começou o game. Desculpe. Vem para a próxima semana. Desculpe. Vem para a próxima semana. A mulher não deixou entrar nem a pau, velho. Que covarde, velho. Ah! Porta dos fundos, né, chapa? Também, né? Se não tentar, não vai, né? É uma caixa. É uma caixa. Não parece abrir. Ei, está instalado. O que você quer, velho? Isso não é um ticket de ofício. Ah... Vim desfrutar das ultra-agentes com gesturas da madame, né? Eu sou da banda. Eu estou com a banda, né? Eu estou com a banda. Madame Sofia não tem uma banda. Espera um minuto. Por que você não vai ter no para uma resposta? Eu realmente preciso falar com a sua star. Então, você vai ter um ticket como todos os outros. É uma questão de vida e a estatuação. A vida e o quê? A segunda ideia. Espera um minuto. Por que você não vai ter no para uma resposta? Só vou quando você deixar entrar, meu chapa. Deixa eu entrar, seu darwinian nightmare. Foi isso um insulto? O que você acha? Eu acho que estou tentando um Dan Collins que usa grandes vozes e eu acho que você melhor me desculpar. Gata puta. Vou xingar esse cara aqui. Ixi! Tem... tem... tem luto, ó. Putaria. Vai, toma. Clique, clique, clique. Vai, vai. Morre. Caraca. Primeira vez que eu vejo um point to click com porrada, ó. Bem, você sabe. Ei! Você deve ser o novo portão. Pelo tempo que eles saíram do Biff, ele era um tipo de empolgador. Eu preciso falar com aquele psíquico. Tem que apertar esse botão aqui, ó, para poder fechar as coisas, né? Espera! Fica fácil e veja o show. Aqui, meu amigo, é o Atlântico. Como poderia ter aparecido em sua idade. Glórias. Prósperas. Socially and technically advanced. Beyond our wildest dreams. 5.000 anos ago, while everyone else still wore animal skins. The mighty spirits of Atlantis dared to build this city, where the mighty power were united in true happiness. centuries later, the famous philosopher Plato wrote about it. He placed Atlantis on a planet of Atlantis, and described how it was divided into 3 circular parts, such as you see here. Isn't she something? She can go on for hours. Listen to me. Shh! She's just coming to the exciting part. What befell this serene city? We may never... Was it the sea level slowly creeping higher, or the Earth itself suddenly shifting? However it happened, panic must have gripped the citizens. On that fateful day when the proud Atlantis sank beneath the waves. Or... Perhaps it was a volcanic eruption, and something remains even now. On some questions, the great spirit who guides my thoughts. The all-seeing Nirav Sal. Shh! Thank you. I've been through this a hundred times. The woman never stops. Excuse me. Yeah, what now? Isn't there something you'd rather be doing? Like what? Show business is my whole life! Don't you ever get bored? She does rattle on, but I've got a job to do. Hold on! She's still talking. She's still talking. She's still talking. She's still talking. Excuse me. Excuse me. Yeah? What now? I'm gonna send this guy. I'll send this guy. I'll send this guy. I'll send this guy. I'll send this guy. You don't have any hobbies? Sure! I read. But what if I give you something to read? I might take a look. Why do I keep looking at it? Here. No thanks. I read it years ago. I still got my own copy. Nossa. The guy doesn't want, man. Excuse me. Yeah? What now? Don't you ever read? Sure. It's a hobby of mine. What if I give you something to walk away? A bribe? Who do you think you're talking to? Wait. She's still talking. She's still talking. Wait. She's still talking. The way looks blind. The way looks blind. The way looks blind. I can't reach it. 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 The way looks blind. The way looks blind. The way looks blind. The way looks blind. Excuse me. Yeah? What now? Never mind. Stop pestering me and watch the show, will you? I can't reach it. I can't reach it. She's still talking. The way looks blind. It won't come any further, Thornton. It's today's paper. Aqui. Bem, bem, a última edição. Eu perguntei se o Dodgers ganhou. Veja as luzes enquanto eu vejo o jogo. Engraçado. Pega-se! Eu ainda tenho o meu olho em você. Nossa, eu tenho que fechar aqui a cortina, velho. É uma luta. Parece que controla essa espada espada esposa. Parece que controla essa espada esposa esposa. É uma luta. E isso não parece que funciona. Deu boa, hein? Mais um Mundial. Que que é isso, velho? Não vai mais naquela direção. Não vai mais naquela direção. O fantasma não está indo. Ah, tem um botão. Você não pega um botão. Hum, nada aconteceu. Parece que controla essa espada esposa esposa esposa. Não vai mais naquela direção. Agora vai. E eu ainda sinto a presença que está indo para a esposa. Ah... E talvez eu apresentar-lhe Nerapsal. O grande do de Atlântico de... 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 Indiana Jones! Você tem alguns nervos. De... 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 Oh, é ótimo. Aquele alemão lá. Passou por aí. Ninguém aqui. Ninguém aqui também. Dr. Umberman. Fantástico que encontramos em Treja Vista. Dr. Umberman. E o cara foi-se embora. Na moral. A segunda vez que o Körner deslizou. O que um espio nazista quer com velhas estatus? Você viu a notícia? Escute para isso. Os alemães acreditam a vitória em uma corrida mundial para derrubar o átomo uranico. O cientista principal, Dr. Hans Umberman, anunciou o plano de armazenar novas forças de energia para o Terceiro Reino. Não acenderão nem um fósforo. Os resultados práticos são anos atrás. Claro que eles são. É por isso que eles estão procurando o poder do Atlântico. Seja sério. Eu sempre pensei que você seria um bom cientista. Vencer de Van Gogh. Ah, tá. Saudades Van Gogh. Por que você ocultou um artefato, sua covarde? Mas você está procurando os artefatos importantes. Artefatos como a Archeologia nunca viu. Você é sorte que eu não tenho você arrestado. A mulher mudou assim, ó. Mas o que se eu mantém alguns pedrinhos para mim? Veja uma pequena pedra de copo debaixo das clíperas na minha mesa. O que você sabe? Hum, igual aquela pedrinha lá que a gente pegou da outra. Será? O Koerner perdeu o grande prédio. O que? Minha capa. Estou bem perto. A pedra é feita de oric calcum. O mestre de metal primeiro mencionado por Plato. Agora eu vou jogar para o Atlântida. O que? É a pedra do rio do macaco. Do Monk Island, né? Puxi! Que isso, velho? Oh, ha! Como assim? Você viu isso? Sim, é estranho. Você tem uma pílula elétrica, Plato? Ele... 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 O Diálogo Perdido de Platão Na história real, o Platão realmente escreveu sobre a Atlântida Mas ele ouviu uma conversa sobre a Atlântida Mas ele não Ninguém sabe a mulher que está na Atlântida Ele falou que estava em frente aos pilares de Hércules Mas esses pilares, isso na vida real Já foi procurado várias vezes e até agora nada Você encontrou essas coisas na Islândia, certo? Sim, perto da nossa antiga diga Eu pensei assim Quem está trabalhando lá esses dias? Bjornheimdahl, por favor Talvez nós devemos pedir uma visita O que você diz? Eu pensei que você nunca ia perguntar Vamos voltar para nosso local, nosso sítio arqueológico A Islândia Pilares de Hércules fica mais ou menos embaixo da Islândia A frente Aqueles do véu olharam atrás do banheiro Ah, eu estou com chicote Nice É eu e a mulher Nice Deixa eu ver o que tem aqui de bom Tem um carrinho aqui muito doido Tô na Islândia Achei sim Acho que nós vamos ter pegado meu chapéu de Diana Jones É, acho que não tem nada aqui não Vou entrar na caverna Tem um brother aqui Esse é o Heimdahl Dr. Bjorn Heimdahl Dr. Heimdahl E aí, Old Geek Seja bem-vindo Boa noite Eu achei que você estava pesquisando morros no Dinamarca Eu estava, obviamente, agora eu não Estão se sentindo muito amizade hoje, não é? Eu gostava de tudo, cara Isso me ajuda a me cantar O Seja bem-vindo Ah, o Seja bem-vindo Seria mais interessante mesmo Imagina um cara bem gordinado assim mesmo Lá de Atlântia Doct. O que você espera encontrar aqui? Que espera encontrar aqui? O Hyperborea O que você faz Na endereia do norte A feira de fogo Estrou-lândia O que o advogado Um marido Pronto Ode Onde você o vidro Depois de viajar Em quilômetros Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Alguns ideais acreditam que eles foram recolhidos por gostos? Pabica, você sabe o que realmente está arrumando seus púlpios? Talvez eles não assustaram algum tempo no seu itinerário. Não, não, não! Eles foram arrumados por um farce-fele. Põe-se por seres que não de esta terra! Hum, isso é fascinante, Dr. Você já ouviu de diálogo perdido de Platão? Sim, há rumores sobre esse livro, mas ainda tenho que ver ele. Há duas pessoas que você pode visitar. Gerald Sternhardt e Chikau, um editor, que acreditam que ele já traduzia o todo, uma grande costa e uma grande ilha de Nord. Um pesquisador que ele é um farce, mas ele é um pesquisador. Por que essas pessoas aparecem aqui? Eu sou convidado que esses cavalos virem para a Terra para formar colônias como um Atlântico, usando-lhe os alianos. Não estou aqui, estamos próximos para a Terra. É um perfeito lugar dentro. Onde está o alianos entre a Hyperborea e o Atlântico? Sim. Sim. É um pesquisador. É um pesquisador. É um pesquisador que são claramente Atlânticos. Eu entendi. Alguém deve estar vendendo eles. Vá para lá. Blame tudo para mim. Onde você disse que esses pesquisadores virem? Se você está em um pesquisador de Atlântico, você vai. Se você está em um pesquisador de Kostas. Então você completamente descalta o supernatural? Completamente. Se é o supernatural, você vai. Se você está em um pesquisador de Kostas. Ah, não. Ele disse que era alianos? Pensei que ele tinha falado que eram os seres, uns viajantes. O que é essa coisa que você está trabalhando? O que é que nós estamos fazendo? O que é esse artigo de Kostas? Eu já te disse. É... Um rádio Atlântico. Eu acho. Não, não. 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 É um pesquisador de Kostas com o ponto. Vamos lá. Que guia que está preso no gelo. O que mais tem aqui nessa caverna? Nada, né? Então, vamos lá atrás dos caras que estão com os artefatos de Atlantis. Supostamente estão, né? Artefatos de Atlântida. Vamos ir para o aeroporto. Vamos lá. Esta é a sua casa. Esta é a sua casa. Toque, toque. Quem bate? Sr. Costa? Espere, estou vindo. Cuidado, Indy. Humor ele. Confira-me. Ah, eu conheci esse game. Tch, o jogo aqui é troll, velho. Parece ser bom. Reventure, né? Eu já vi esse game. Vou ver que você sabe sobre o diálogo perdido de patão. Fala, fala aí, meu filho. Fala. Eu ouvi que você conhece algo sobre o diálogo perdido de Platão. Talvez assim, talvez não. Quem é você? Oxi, o cara nem disse. Eu sou o Indiana Jones. Eu sou o Indiana Jones. Eu sou o Hostas, e estou cansado de falar com você. Vai estar a ponto, velho. Indiana? Que tipo de nome estúpido é isso? O cara ainda me xingou, né? Onde está indo, Indy? Eu poderia ter feito melhor. Sim, claro. Sr. Costa? Você de novo? O que você quer? Eu ouvi que você sabe algo a respeito de Atlântida, né? Ha! Eu não te diria se eu fosse. Vamos lá, eu sou um cidadão. É isso mesmo? Você sabe onde está Atlântida? É? Eu lhe pedi primeiro. Hmm... Venha perto, velho, e eu lhe vou contar. Você está estando nela. Impossível. Impossível. Ninguém me acreditou. Isso primeiro. Não diga nada. Não diga nada. Sr. Costa? Deixe-me alone. Não, ele não quer mais conversa, não. E agora? Sentar aqui e esperar, não. Correu. Sofia? Sim? Sofia? Como é que ficamos misturados com o Scrooball? Com o Scrooball na Islândia, lembra? Aqui, você fala com o cara. Meu prazer. Minha caixa. Minha caixa. Minha caixa. Sr. Costa? Isso melhor ser importante. Ele é um cachorro, velho. Veja e aprende, Dr. Jones. Bem, olá, bonita. Professor Costa, meu nome é Sofia Hapgood. Madame Sofia? A renúncia psíquica? Eu espero que meu amigo não te peguei muito. Ele é um amigo de sua? Bem, não. Ele não precisa me tanto. Ele só precisa aprender a ser mais tactful. Você disse. Ele é mais ruramente que eu sou. Como posso te ajudar? O que você pode nos contar sobre o diálogo perdido? O que você quer saber? Você tem? Não. Você tem leído? Não. Não. Você sabe o que está dentro? Não exatamente. Você pode comprar para mim? Desculpa. Você sabe onde podemos encontrar? Bem, agora. Isso depende. Eu poderia vender a informação para um artefato raro Atlântico, como uma certa caixa que eu aprendi. sobre isso? Eu nunca vou vender a minha netlaça. Bem, então. Se isso é como você se sente, me surprete. Você poderia fazer o negócio com meu amigo aqui? Madame, eu vou fazer o negócio com qualquer um. Obrigado pela sua ajuda. Tchau até agora. Eu vou dar um artefato Atlântico para me dizer onde está o diálogo de Platão. Que cara ladrão. Interessante. Trade, hein? Se não a sua netlaça, então o que eu pergunto? Bem. Desculpe-me. Sim? Eu acho que você melhor levar. Ok, eu vou pensar em algo. Cara, agora vai ter que ser... Você também? O que você quer? Vamos falar sobre um trântico. Ok. O que você tem? Eu estou oferecendo este raro Archeologia de Archeologia. Esse raro rejeitou todos os meus artigos. Você mantém. Tem alguma coisa de mais? Estou oferecendo este raro Archeologia americano. Não há chance. Que bom é o Archeologia neste dia e o dia? Vem quando você tem algo que vale o meu tempo. Vem quando você tem algo que vale o meu tempo. Vem quando você tem algo que vale o meu tempo. Vamos lá, vamos lá. E vamos lá. Que roedor de Atlântida? A selva aqui ó. Caralho. Roedor selvagem. Toma. Está aqui a lapada no roedor. Que ruedo é esse aqui, velho? Lol Nossa, olha só Que troll Vixi, agora deu certo Vixi, ó, sucuri gigante, ó, putaria Eita, pô Deu muito inteligente, não, viu É um cobre, eu odeio cobre Vixi, eu não vou de qualquer lugar perto daquele cobre Pode ser útil no lugar certo Vixi, eu não vou de qualquer lugar perto daquele cobre Isso não parece funcionar Aquele cobre está muito longe Aquele cobre está muito longe Opa, aqui, ó Aquele cobre vai comer, ó Vixi, ó Vixi, ó Eu não acho que isso vai funcionar Vixi Vixi, ó Vixi, ó Vixi, ó Vixi, ó Vixi, ó Tipo, os maia Cidade maia Tical Mildezas Vixi E esse papagaio aqui? Dá uma espada nele. Pauly, quer um croco? Pauly, quer um croco? Zorro! Echo! Echo! Curro Paco? O que ele fala? Curro Paco? O que ele tá falando? Bora lá pro templo, né? Sem histórias. Begando seu perdão, você não pode ir lá. O templo é o mesmo. Posso te ajudar com algo? Postcards? Replicas do templo? Souvenir? Não, obrigado senhor. Não, obrigado senhor. Charles Sternhardt, PhD. Pensador independente, pesquisador e mercador. O que você pode nos dizer sobre o diálogo perdido do Plato? Eu sou o que traduziu, eu posso te dizer isso. Eu me preocupava que você estivesse aqui para roubar minha última capa, mas alguém chamado Mr. Smith te deram. Não! O que você pode nos dizer sobre o Mr. Smith? Alemão roubou. Ele apareceu na semana, um homem pequeno com um acento alemão e uma pistola. Ele poderia ter tomado todos os meus souvenirs, mas ele só queria o diálogo perdido. O que você pode nos dizer sobre o templo? Ficou feliz que você esteja. Os locais acreditam em Mário-Indian. Agora eu me pergunto. Isso parece o trabalho de savidas primitivas, ou parece muito mais civilizado? Por que nós não nos permitimos dentro? Como eu sei que você não é uma pessoa de turista? Eu sei que conheço o templo que são estudantes. Ué, eu sou o Dr. Indiana Jones, chave. Eu sou Dr. Indiana Jones, é suficiente para estudar? Indiana? Parece o nome de um dos seus estados. Ou, possivelmente, um cachorro. Na verdade, o nome do cachorro. Sofia? 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 Eu realmente gostaria de explorar o templo. Diga-me o nome do diálogo perdido. O nome? Sei lá. Eu não sei o título. Tito! O Paco. É culpaco o nome. Quer apostar? Stop! Desculpe! Desculpe! O templo não está aberto para o público. Desculpe! Desculpe! O templo não está aberto para o público. Desculpe! 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 Sim! Desculpe! Natural! Desculpe! Cred puppete! Desculpe! Desculpe! Saúde! Laude! Estou a apresentação? O que é isso? Podemos falar com o Sternhart ou podemos ir continuar. Estou a apresentação? Estou a apresentação? Estou acertando alguma informação sobre Atlantis. Estou em ter encontrado em uma vez. Ah, agora isso é difícil Isso significa que estamos no lugar errado? Eu tenho quase perdido a esperança, mas antigas legendas e rumores morrem muito O que são homens que não são homens? Persepolis Eu ouvi tudo de um homem gigantesco com espelhos para voos gigantesco com meninos para cabeça Você realmente acredita que os Atlânticos morreram aqui? Depois que a cidade saiu, isso é onde eles virem, eu tenho certeza Eles foram para aí depois que Atlântida foi afundada, né? Ele falou, esse cara aí, é o que ele acha Eu realmente gostaria de explorar o templo Conte-me o nome do diálogo perdido de Pleiades Glúteus... Glúteus Máximus A Pleiades Pleiades! O quê? Desculpa, meu amor, não é a resposta Eu acho que esse papagai sábio, viu? Deixa eu perguntar para ele Ele está só frascando aí, né? Pleiades Pleiades! Glúteus Máximus Hullabaloo Anteira 2 Pleiades Pleiades! Rapaz, será que é Glúteus Máximus, hein? Desculpa! 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 Desculpa, meu amor, apenas os pesquisadores acreditados são permitidos Vamos ver Desculpa! Desculpa! Eu realmente gostaria de explorar o templo Diga-me o nome do diálogo perdido de Pleiades Eu não sei o título Título! Desculpa! Você agora é estudante do Atlântico, então Título? Hermócrates Ah, Hermócrates O amigo de Sócrates Deve ser o amigo que falou sobre Atlântida, né? Agora sim Desculpa! Desculpa, velho Só os pesquisadores acreditados são permitidos Desculpa! Sim? Desculpa! Emócrates Quero explorar o templo Diga-me o nome do diálogo perdido de Pleiades Diga-me o nome do diálogo perdido de Pleiades Eu não confio com esse cara, Indy. Eu sei o que você quer dizer. Vamos lá. Aqui estamos. Vamos ver o que você pode fazer. Parece que poderia usar um nariz. Parece que poderia usar um nariz. O que mais tem por aqui no nosso templo? Não tem nada. Ah, tem entalhe e espiral. Esse aqui parece diferente, mais profundo. Simbol de água e vida. Ah, oxe. Entalhe e espiral. Parece que esse aqui está diferente, né? Ah, ele falou aqui. Empurrar. Puxar. Estranho. Vamos dar uma voltinha aqui, né? Nada. Seu Madruga aqui está foda, né? Não fala nada. Eu não posso mover. Eu não acho que isso vai funcionar. Esperamos. Imagina, é o poder. Estranho. O poder de água está a ver. 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 Tá, não? É o poder de água está a ver. Deixa eu mudar uma mulher aqui, se der pra mudar, né? Vem aqui meu filho, venha, a mulher vai seduzir o cara ali, enquanto eu. Tá mandando ele ocupado pra quê? Ah, já sei. Desculpe-me, vamos lá? Vamos ver o que seu amigo está pensando. Isso não funciona. Parece que ele poderia usar a nariz. Diga lá. Sim? Não precisa ter cuidado em sua empresa? Oh, eu tenho certeza que eu gostaria de ter cuidado em você. Escute. Sim? Sim. O que foi a propósito desta mesa? Você tem mim lá. Alguma espécie. Parece que pode usar a nariz. Sofia, vamos falar. O que é? O que é? O que é? O que nós fizemos agora? Vamos continuar procurando. Caraca, velho. O que é que tem que fazer aqui? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não acho. Eu não posso pegar isso aqui. O que é isso? O que é isso? Eu vou vir ao redor da selva aqui. Sofia? Sofia? Sim? O que nós fazemos agora? Nós poderíamos explorar o templo de novo, ou poderíamos continuar. Vamos encontrar o aeroporto. Vamos lá, só para ver aqui. Tchau. Boa sorte, fellow believer. Vamos ir para o aeroporto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que estamos fazendo aqui? O campus, e você poderia estar ensinando aqui? Claro. Ensino com pessoas com minds como razões, sharp e narrow. O que estamos fazendo agora? Vamos dar um prazer para a torre da África. Você está vindo? Eu só vou esperar pelo carro. Diz-se... Querida. Rideshare do mundo. O carro está fechado. O carro está fechado para os reparos. Está quente. Um bom sample de bitumen. Eu não posso pegar. É muito sujo para andar. Eu não posso pegar. É muito sujo para andar. Então... Olha, tem um negócio aqui. É muito sujo para andar. É muito sujo para andar. É muito sujo para andar. Isso não parece funcionar. O carro está fechado. Peguei duas coisas aqui. Beleza. Não foi tão ruim ter vindo para cá. A escadaria está quebrada. Aqui já foi. Fato de avisos. Vamos ir mais para cá. Aqui tem um ídolo de droga. Eu não preciso nada aqui. Não. Eu não posso pegar isso. Uma coisa aqui, mas um parque de pássaros. Eu não posso pegar isso. Eu acho que é maionese, mas parece que usa motorista. Meu Deus. Para que isso? Tem um baú ali em cima. Tem um baú ali que não serve para nada. Eu não acho que isso vai funcionar. Isso vai apenas fazer um problema. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu acho que é maionese, mas parece que usa motorista. Motorista. Tem um baú ali em cima. Beleza, né? Acho que eu peguei tudo que tinha que pegar. Agora a gente pode tentar fazer alguma coisa lá nas... Lá em Tikal. Tem um baú ali em cima de um caí. Não, 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 não. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Caraca, velho. O que tem que fazer aqui? Pelo amor de Deus. Água e vida. Eu não acho que isso funcionará. Isso só vai fazer um burro. Não tem pincel. Eu acho que é maionese, mas parece que usa motorola. Eu já tenho. Eu não posso mover. Não, obrigado. Eu não quero. É uma velha velha. Eu não acho que isso funcionará. Não, isso não funciona. Não, isso não funciona. Não parece abrir. Caraca, um mistério, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se eu olhar para o lado dela. Olha, dá para olhar para o lado dela. Olha, mas não pode tocar. Olha, não pode tocar. Olha, mas não pode tocar. Olha, não pode tocar. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, mas não toque! Isso vai fazer uma merda. É uma espécie de espécie de espécie, da idade de bronze. Parece somente, obrigado. Esse parece diferente, mais profundo. Eu não posso mover. Eu não posso mover. Eu não posso. Eu não posso. Há anos de tarno. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu já tenho. Pô, ele disse que tá... Não dá pra puxar, mas... Eu não posso. Há anos de tarno. Eu não acho que isso funcionará. Mas eu não posso usar o pano pra tipo molhar, né? Sei lá, ou lixar a parada. Pra poder ficar mais mole. Esse aqui parece diferente, mais profundo. Com detalhes mais fundos. Eu não posso mover. Não parece abrir. Eu não acho que isso funcionará. 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 São símbolos de água e lixar. Tem um jeito de usar isso aqui, velho. Escute. Sim. Então, você nunca encontrou nada aqui. Não, eu sou algum. Entendi. Tem que pegar mais coisas, velho. Só pode. Opa, Lampião. É uma luz que está cheia com kerosene. É uma luz que está cheia com kerosene. Opa. Desculpa, ô chão. Essa luz é parte da minha casa. Eu não posso deixar você ter lá. Oh, Sofia. Agora é hora de... Atrapalhar o cara, hein? Escute. Sim? Vamos olhar por aí. Ah, talvez ela atrapalhe o cara lá dentro. Vamos pegar o Lampião aqui. Ele não. Eu acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu acho que isso vai funcionar. Eu acho que isso vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele lá dentro com o cara, né? Eu saio e pego o Lampião Boa coisa que aquele peste de Sternhardt não está por aí Caralho, eu sou um gênio Desculpe-me, não queres? O Kerosene não vai se esforçar Então, você pegou o meu Lampião? Eu espero que você conheça o que você está fazendo Vamos ver o que o seu amigo está fazendo Isso não parece funcionar Eu melhor não puxar o Kerosene, já está aberto Isso não parece funcionar Olha, o Kerosene derrubou a tarnagem Remarqueável Remarqueável Agora eu tenho Maravilhoso Maravilhoso Peguei um detalhe em espiral, meu Deus, pra quê? Agora posso dar pro velho, né? Engravar símbolos de água e vida Sem dúvida Por que você tem que esperar? Estou com uma maldade de jogar Ballroom 1, velho Acho muito bom Joguei o 1 e o 2 aqui Finalizei Faz um tempinho já Muito bom Ta de a ver Vamos continuar Vai voltar a ver Bom Bom É o PSP mesmo É um pão O que eu acho que isso funciona? Um é bom, cara. Muito bom. Um e dois. Ah, vamos embora. Ah, não. Deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui. A cabeça. Oh! Parece um elefante agora. Isso se lembra de um tronco de elefante. Olha isso! Sou o mestre, velho. Sou o mestre, o mestre de um rei Atlântico. Aqui é um mestre com imagens de terra e de terra ingressados nela. Eu acredito que é uma mestre. Por último, eu tenho que ver. Adeus, irmãos e senhores. Espera! Oh, não! Ele foi embora! Cara, foi-se embora, velho! Poxa covarde! Sentir elefantes aí. Parece uma esfera de oricalco, ó. Vou pegar. Eu não acho que isso vai funcionar. Tanto ruim para o Sternheim. Ele perdeu a oricalco. Eu não acho que isso vai funcionar. Quem sabe? Talvez seja o mestre de um rei Atlântico. Quem sabe? Talvez seja o mestre de um rei Atlântico. E agora? Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Agora eu tenho que olhar para a Sophie e usar o negócio, né? Para ver se está aquela parada muito doida lá. Sim. Você pode olhar para o seu rei Atlântico? Eu acho que o Nurab Sal já está com o suficiente problema. Eu não acho que isso vai funcionar. Bem, eu vou tentar usar isso aqui para trocar lá com o velho, né, velho? Parece holo. Obrigado. Olha lá. Eles não pegam aqui a tromba. Não. Eu também. Eu pensava que era o cangaceiro, cara. Um elefante, cara. Nem tinha elefante aqui, né? Viagem, né? Elefante é da Índia, não? O cara roubou, velho. Que mentira. Ladrão, covarde. O que é meu, querido? Mr. Costa. Aérobarco. Você de novo? O que você quer? Havia o barco. Ok. Eu vou fazer uma troca. Eu tenho um Orixál. E aí? Estou oferecendo este pedaço de copo antigo. Peda, você disse? Uma peda de pedaço para o conhecimento único que eu possuo? Você tem que fazer melhor do que isso. Vem quando você tem algo mais ruim para o meu tempo. É o teleporte, cara. Caralho, o cara não quis, velho. O cara não quis, velho. Covarde, eu vim para cá para nada. E agora? Escute. Sim? Aqui, fale com ele de novo. Ok. A tromba do elefante é maior do que a do asiático, né? Eu não acho que isso vai funcionar. Mr. Costa! Mr. Costa! Olá, você mesmo, cutie. Eu te dou tudo o que eu puder, sem que você tenha algo para traduzir. Não seja um estrangeiro agora. Espera, o velho foi embora. O velho foi embora. Então ele gosta de você, então o que? Vamos sair daqui. Ah, e tem a porta secreta, né, velho? Eu sou muito burra, não entrei nela. Quem sabe, talvez seja a tomba de um rei Atlântico. Eu não acho que isso vai funcionar. É quase invisível. Ela não vai fugir. Ela não vai fugir. Ela não vai fugir nesta porta. É quase invisível. É quase invisível. Eu não acho que isso vai funcionar. Isso não parece funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Isso vai só fazer um burro. Isso vai só fazer um burro. Isso vai só fazer um burro. Isso não parece funcionar. Como é que o cara entrou na porta e eu não estou conseguindo entrar? Que chato. Eu não acho que isso vai funcionar. É quase invisível. É quase invisível. Também não faz sentido você pegar aqui e fechar, sei lá. Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. É a imagem de um burro. Aproveite! Não parece que funciona. Isso vai simplesmente fazer um problema. Não acho que isso vai funcionar. 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 Eu não acho que isso vai funcionar. Já está aberto. Não parece que está aberto. Não faz sentido, não faz. Eu não acho que isso vai funcionar. I can't move. I can't move it. I can't pick that up. It's the primitive image really with an elephant. It resembles an elephant's trunk. It won't come out. It won't come out. It won't go any farther. Eu não posso movê-lo. Meu Deus! Cabeça do animal! Caraca! Estou preso, hein! É quase invisível. Não vai fugir. Não vai fugir. Não vai fugir. Vou lá para a Stanley e falar para aquele covarde que o cara é ladrão. Ladrão. Feliz. Vamos encontrar o aeroporto. . 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 O cara morreu, velho! O cara foi congelado, mano. O cara foi congelado, mano. Um pouco muito dedicado a esse trabalho, eu acho. É sério? Eu não acho que isso funcionará. Isso não parece funcionar. Parece que o Heimdall conseguiu citar a cabeça de fora. Ele não vai fugir do ar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não posso mover. Parece que o Heimdall conseguiu citar a cabeça de fora. Parece que uma pedra iria para a cabeça de fora. Ela iria perfeito. Olha, ela se esclareceu logo fora do ar. O cara é o Heimdall. É uma pedra de bronze. É uma pedra de bronze. Hum, essa estatua aqui vai dar certo para trocar, hein? O cara congelou, como assim, velho? Coitado. Vamos para o aeroporto. O cara é o André. O cara não pode Gothic. O cara não pode não levar ela. O cara não pode levar ela. Vamos negociar uma troca. Vamos falar sobre um treino. Ok. O que você tem? Ok. Estou oferecendo esta figurina misteriosa. Agora, isso parece interessante. Você tem um negócio, senhor. Eu não sei exatamente onde encontrar ele, mas... O último diálogo de Kletor está na coleção de Ashkenazi. Entendeu isso? Eu acho que sim. A coleção de Ashkenazi. Muito bom. É bom fazer o negócio com você. Nossa, esse trampo todo que o cara me falou que estava na coleção Ashkenazi. Você sabe algo, Sofia? Eu acredito que Barnett College owns a coleção Ashkenazi. Em um laboratório de pesquisa em alguma parte da Alemanha. Hum... No entanto... Fantástica. Colonel! At last! Veja o que o Sr. Charles nos ofereceu. O que na Terra? Não é incrível? O que na Terra? O que na Terra? Você foda! Você vem de volta para me mostrar esse... 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 Prehistórico Nicknack? Eu acredito que esse Nicknack, como você chama, vem da cidade. A cidade. A cidade. Você diz que nós temos velhos! Muitos de resíduos aqui, de um metal magico chamado... Rory Calcum? Veja aqui. Conhecido na base, é um pequeno brilhante. E ele glitou como fogo! Exatamente como o Plato descreve. É o meu pensamento, que encontramos o tesouro que temos. Eu nunca pensava! Nós precisamos testar! Toma! Tem duas積 Musil... Tem duas... Tem duas, tuve... Isso é o fico! Temos conseguido! Temos conseguido! Temos o seu energia de esforo! Sem nenhuma atividade radioactividade! Eu não espalho genormente científica! Eu não espalho ametras! Não conheço nada! Let earth dar uma ideia! A sua posição onde estará dentro daquele assóro, A boca abriu! Você viu isso? Veja as caixas apoiadas por essa peça Veja de tanques Veja de Able Oricano? Veja o rei da energia Veja grande como os americanos Veja uma bomba Então, por que você me põe aqui? A escada está consertada agora Precisa de ajuda? Sim, por favor É escuro aqui Save a sarcasm, Jones Eu te conheço em seu office Vamo lá Atrás do Do Livro Diálogo de Patão Perdido de Patão Sumiu Eu acredito que é parte da coleção de Ashkenazi Deve ser parte da coleção de Ashkenazi Deve ser parte da coleção de Ashkenazi Será que essa estante aqui é a Ó Eu acredito que é parte da coleção de Ashkenazi O Um bom exemplo de Um bom exemplo de Um bom exemplo de Eu não preciso, são apenas Textbooks Eu acho que eu já li Um Um Deixo de aula de aula de aula Eu não posso mover Eu não posso mover Ele Certamente é Gourinho Eu não acho que isso vai funcionar Eu não posso mover Eu não posso mover Eu não posso mover Eu acredito que é parte da coleção de Ashkenazi Parafusos Parafusos Ah, entendi Eu vou tirar aqui os parafusos Será aí? Estou fechado muito forte Eu não acho que isso vai funcionar E isso não parece que funcionar É uma roupa grisosa Uma roupa grisosa Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar O que é que vai arrancar esses parafusos? Que eu não sei, pelo amor de Deus Ah, a estante caída, velho Que caraca Tem um parafuso aqui, ó É um pão aberto Eu acredito que isso Não parece que funcionar Chiclete, velho Chiclete, bro Como assim chiclete? O que eu vou fazer com chiclete, cara? Pelo amor de Deus Eu acredito que isso é parte da coleção de Ashkenazi Já consigo subir aqui nessa corda, hein? Tá, boa limpeza E esse ponto Não vai marcar como pensou Potlatch Indians Carvalho Eu não posso pôr mais O chão não é escorregadinho o suficiente Não vai mover O chão não é escorregadinho o suficiente O problema não Isso não parece que funcionar Eu não posso pôr mais A máscara Tem um pouco mais O chão não é escorregadinho Parece que são textos Comjustos de Xam Entscheidung O chão não é escorregadinhos Ah, não é uma escorregadinha É uma escorregadinha É um escorregadinho Oh... O chão Ainha esposa É uma esposa É uma esposa O rosto É uma esposa É uma esposa O chão O chão O CHão Eu não posso mover, eu não posso mover É uma caixa de pedra de Sheba É uma cópia cruda de um ídolo persiano Pobre Marcus, ele pensou que isso era um maçãe Marcus ainda acha que esse chasse pertence ao Columbus É uma cópia de uma estatua de Horus O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? É um gargoyle medieval, ou eu não acho que isso vai funcionar Parece que tem as asas de alguém aqui Está em aberto Eu não acho que isso vai funcionar Isso vai apenas fazer um buraco É um assassino Isso não parece funcionar Parece que tem as asas de alguém aqui Eu não acho que isso vai funcionar Eu não posso mover Eu não posso mover Isso não parece funcionar Eu acho que isso vai funcionar Parece que tem alguma coisa lenta aqui Uma chave? Uma chave? Uma chave, velho Meu Deus! Algum tipo de funeral Eu acredito que é parte da coleção da velha Pierce Eu não quero distorcer mais do que é necessário É um buraco É um buraco Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar Para fazer um buraco O label diz Carco de Ceramicas não identificadas Eu acredito que é parte da velha community O baú aqui O peito está vazio O peito está vazio Eu não posso pegar isso Já feio Não tem nada? O label diz que não se identifica. Eu não posso mover. O baú está vazio. Eu não posso pegar isso. Já está aberto. Eu acho que o Inge está saindo. A Cidade. A Cidade da Cidade. A Cidade da Cidade. Vou dar uma olhada aqui fora, porque aqui está bizarro. Aqui embaixo, né? A Cidade da Cidade da Cidade. A Cidade da Cidade da Cidade da Cidade. É demais para subir. A Cidade da Cidade da Cidade. Não acho que isso funcionará. Já está muito feio. Já está na de Alola? Como assim? Alola? Acabou Alola? Eu estou com uma chave. Que chave é essa, meu Deus? É pão. Eu não acho que isso vai funcionar. Ahn... Bem, não apenas se sentem lá. Vem encontrar o Diário de Platão perdido. Vai quebrar mesmo. Diz... Edward Teller, phone home. Diz... For sale, 1937 Ford Coupe. Novinho. Assim novinho. 66.67, como assim? Eu acredito que é parte da coleção de Ashkenazi. Eu acho que está nessa instante. Só que eu tenho que tirar os parafusos, né? Agora como? Só God sabe. Eu não os preciso. Eles são só textos. Tira os sete, né? Um bom exemplo de pão. Subi aqui nessa bendita corda. Não entendi. Foi aquele bicho fechado. O label diz... Ponte de flecha. É... Ahn... Opa, ponta de flecha! Esta não fez nada. Opa, ponta de flecha! Que ponta de flecha, pelo amor de Deus! Que eu quero uma ponta de flecha! Pelo amor de Deus, o que é que eu quero uma ponta de flecha! O que é que eu quero uma ponta de flecha? Marcus pensou que os índios patlachos independentes carvam isto. Parece que um proctéuto do filme. E aqui eu peguei uma chave, né? Tem um parâcoal do mediívio. Que carvalho... É um parâmetro medieval. É uma cópia cruda de um ídolo persiano. Eu não posso movê-la. Eu não posso movê-la. Isso só vai fazer um burro. Ah, graças a Deus! Eu não posso, sem eu encontrar uma maneira de proteger as minhas mãos. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Eu acredito que é parte da coleção de Ashkenazi. Está fechado. Está fechado. O último dialogue de Plato. Sim, o último dialogue de Plato. O Hermocratis. Até que, enfim, eu tenho um diálogo perdido de Platão todo traduzido. O original em grego se perdeu. Então, eu usei o texto em árabe obtido do mosteiro italiano anos atrás. Aquele que eu julgava ser falso. Eu lhe pergunto, será que este formidável livro ocultaria o segredo de Atlântida? Provavelmente não. E ninguém o publicará. Isso é certo. O temor do ridículo é muito grande. Por cautela, eu enviei uma cópia a Ashkenazi. Charles Stoneheart. Londres, 1922. Caralho, os caras estão em mais ou menos 1940, né? Só não descobri para que serve o carvão, né? O que você está desenhando agora? Adivinhar? Não vai me dizer que é um Chernias, não. Um Chernias? Ou Indiana Jones? Ou você desenhando você mesmo desenhando? Não pode conhecer o meu? Opa! Nosso amigo cogumelando? Deixa eu ver! Eu não vejo como isso vai ajudar a nos encontrar a Atlântida. Não é óbvio? Não é óbvio? Não, é muito demais. A nossa única esperança é a inspiração supernatural. Você quer dizer o seu velho amigo Nureb Sal? Se eu posso fazer contato, sim. Onde está o meu guia de espírito quando eu preciso? Vamos, Sofia. A resposta está no livro, não no espaço. Então ele tem os seus contatos. Por que isso é tão importante? É o vilão do Zelda? É o vilão do Zelda? É o Ganondorf, né? O que significa? O erro de Plato significa que distâncias também podem ser erradas. Então, o que se eles são? Se o Plato é certo, Atlantis está na Mediterráneia. Você quer dizer 300 milímetros do Zelda em vez de 3.000? Sim, o Cradle da Civilização. Você poderia ser certo. Outro vilão? Outro vilão? Outro vilão? Outro vilão? Outro vilão? Outro vilão? Qual é o outro vilão do Zelda? Sei lá? O nosso amigo... Skull Kid? A lua? Ah, a lua é boa, hein? Espera, quieto. Eu acho que estou conseguindo algo. Não puxando isso muito longe, Sofia. Você só escuta e escuta para mim. Um dos artes que o Cradle trouxe foi um pequeno disco com um hole em ele. Eu tenho certeza que foi uma das três escolas mencionadas em o livro de Plato. E eu não encontrei. Eu comprei isso de Omar Al-Jabbar em Algiers. Hámos conversado com o suficiente dessas casas? Ou foi Alain Frontier em Monte Carlo? De qualquer forma, Algiers ou Monte Carlo. Isso muito eu sei. Você vai precisar de todas as três escolas. Se você quiser achar Atlantis. Como vou achar Frontier em Al-Jabbar? Não tão rápido. Eu vou achar seu sorte. Olha meus olhos. Seus meus olhos. Seus meus olhos. Para o que eu não vou te atingirar. Agora, se escuta. Você é um homem incrível, Dr. Jones. Você possui uma grande força de carácter. Você é um homem resourceful. Sempre capaz de resolver os maiores maiores problemas. Eu nunca poderia seguir a sua mente como eu. Então, eu não posso te seguirem ao caminho que leva a Atlantis. Ah, era só isso que ela ia me dizer. Você está certo. Eu melhoro pensar em que há uma mão. Eu entendo. Fique em contato. Tudo isso era para dizer que ela não ia. Precisava ter feito esse negócio de ler a mão, né? Estava cuidando. Não falo com nenhum dos nazis. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O que é isso aqui? França? Itália? Espanha? Sei lá. Transeunte aqui, ó. Falar com o transeunte. Você é Alan Trottier? Não, eu não. Falar com os transeuntes aqui. Desenhar a máscara do Major. Transeunte, fala com o transeunte. Um momento, por favor. Can you tell me what Monsieur Trottier looks like? Not really. Ah, ela é França. Se eu terno branco. Just a moment, please. Can you tell me where to find Monsieur Trottier? Non, desolée. Look for a man in the brun suit. Bom. Como assim? Você é Alan Trottier? Oh, talvez, Usaski. Eu sou Dr. Indiana Jones, do Colégio Barnett. Jones, Jones, Jones. Eu acredito que eu ouvi de você. E acertei o cara, será? É, é claro, o famoso arqueologista. Hum, é esse cara mesmo. Eu sou Dr. Indiana Jones, do Colégio Barnett. E eu sou Trottier. Amateur, escolar, part-time, poeta, profissional, dreamer. O que você pode me dizer sobre Atlantis? Oh, isso depende. Para provar o seu valor de lidar com isso, responde-me assim. O que foi o grande erro de distância do Plateau? Uma erro de distância. Oh, não, não, não. Você está esquecendo. Bom dia, senhor. Seja livre para me olhar quando você estiver na cidade. E agora, au revoir. Claro que não. Aqui, Sr. Trottier. Volte-se de novo, Dr. Jones. O que agora? Eu ouviu que você lidar com arquefatos Atlanteianos. Eu ouviu que você me responde a mim? Para provar o seu valor de lidar com você, responde-me assim. O que material de cartas Atlanteianas para procurar por um calcão? Ou um calcão mesmo? Não, não, não. Você está esquecendo. Ah, o cara está trolando. O cara está trolando, velho. Porra, mano. Foda, hein. Ele é seguro. Pode ser útil no lugar certo. Eu não vou entrar. Os falsos podem estar esperando. Ah, vamos embora. Vamos para o outro lado. Ei, aliás. Você sabe algo sobre Atlanteianos? Certamente não. Não, 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 não. O cara chega assim para o cara que está passando na rua. E tu sabe alguma coisa sobre Atlanteianos? O motor para o aeroporto. Monte Carlo, na França. Agora vamos para a GEL. Bom, tem o dei. Dei sem sim. Não? Não é possível. Eu dei, dei. Dei sim. Eles parecem meio que buscados. Eu não quero distúrbrem-los. Eles parecem meio que buscados. Vou falar com o mendigo aqui. Olá, aliás. Ah, é prospereza americana. Nossa. Você ouviu de Atlanteianos, velho? Atlanteianos. Hum, Atlanteianos. Atlanteianos, meu amigo. Não. Não. Você sabe onde o Omar Al-Jabbar vive? O Omar é um dos meus melhores clientes. Alas, o seu adereço é conhecido a poucos homens. O que você está fazendo aqui nas ruas? Eu sou um pegueiro, Bendy. É o meu trabalho de estar aqui. Agora, deixe-me voltar para o trabalho, por favor. O cara está trabalhando. O trabalho dele é mendigar. Muito bom. O que você está fazendo aqui? Desculpe. Como eu posso te ajudar? Você é Omar? Você é Mr. Al-Jabbar. Hahaha, isso é um bom também, Bendy. Eu sou seu servidor, Paul. Paul Abdul. Paul. Paul. Can you arrange a meeting with Mr. Al-Jabbar? I suppose I could defend him, but my master rarely deals with clients in person. Why should I bother him? I'm looking for Atlantis. Manny, look. Only my master finds anything. You'll have to give me a better reason than that. What's the reason than that? I like it, Alex. Ficou muito bom. Muito legal. Melhor do que a minha lua. O que é que tem aqui? Jarros? Será que eu tenho que quebrar os jarros, hein? Anforras. Sério, foi rápido mesmo. Sei que estava fazendo faz tempo. Uma razão para poder falar com o mestre dele. Que razão é essa? Se você puder perguntar, você não pode afetá-los. Obrigado pela informação. Desculpe. O que é isso agora? Que belo lugar que você tem aqui. Hum... Um bom lugar que você tem aqui. Obrigado, Effendi. Desculpe. Sim? Eu acho que isso pode interessar você. Eu não estou interessado em fazer livros, Effendi. Fake books? Como assim? Desculpe. Sim? Eu acho que isso pode interessar você. Eu não estou interessado, Effendi. Desculpe. Sim? Eu acho que isso pode interessar você. Eu não estou interessado, Effendi. O Pentador... eu Нет! O que mais tem aqui? Cartaz... Ele diz Po �on... Que biomimere молúdo José e os �is, em arâ emitted. Minha cabeça tá desaparecendo aqui no Chroma Véi, não tem o que fazer aqui não, velho Já é Eu acho, né Esse aqui tá com um cara que vai abrir O que mais que a gente vai fazer aqui Hummm Tem um mendigão aqui, né Hello there Back again, eh? Desculpa por te preocupar Não se preocupa, Fendi Agora, deixa eu voltar para o trabalho, por favor Desculpa Você traz comida? Aqui Eu posso ser um bebê, mas não sou tão desesperado Desculpa Você traz comida? Aqui Não, graças Eu não posso muito bem comer isso Eu não quero distorcer eles Eles parecem meio ocupados Não, graças a Deus Não, graças a Deus Não, graças a Deus Eu não quero distorcer eles Não, graças a Deus A resposta é isso. A boate materiel fez o cartão Atlântico para procurar por um cargo. Nosso cargo também. Oh, não, não, não. Você é só Cassie. Bom dia, monsieur. Olhe-me quando estiver em casa. E agora, au revoir. Eu não vou entrar. Os falsos podem estar esperando por mim. E agora, eu sei que o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Dá pra ler, vamos ler. A primeira, até aqui a primeira parte é essa, né? Segunda. Emócrates. Humildemente venho corrigir a data e o local aos quais Crítias se referia. Houve um erro matemático na tradução do egípcio para o grego. Ao invés de 3 mil milhas Atlântica. Poderia muito bem estar 30 mil milhas daqui, ou talvez menos de 300 milhas nas nossas próprias margens. Igualmente, talvez o reino perdido tenha existido por volta de 100 mil anos atrás, ou até mesmo mil anos. Se tal reinado existiria em um local muito além do alcance dos homens, jamais teríamos ouvido falar do mesmo. Isso é o mais verossímil, mas o mais que pode ser verdade. A gloriosa Atlântida fundou duas colônias, a menor situada, 350 milhas, ao nordeste da cidade, e a maior, 460 milhas, ao sudoeste. Os portões do reino só abriam com a ajuda de pedras especiais. Em muitos postos bastava o disco solar, quando a escuridão ocultasse os longos chifres. Na colônia maior, um disco lunar ainda era preciso, com o pálido amanhecer a cortar a escuridão da noite. Para obter acesso ao Atlântida, requeria-se ainda o disco terrestre, com a ovelhecer do sol, a romper o jugo da noite sobre o pico ardente. A entrada final abriria-se às mentes adversas. E é dito que o povo Atlântida não possuía cavalos, nem ao menos teria uso para eles. O oricalco, o metal que reluzia como fogo, é o que eles usavam em troca. Eles o forjavam em pequenas esferas e o utilizavam nas tais quais nossas moedas, pagando um estado para ativar sua magia. Quando suas colônias afraqueceram, os sábios esculpiram estranhos mecanismos de ambar, para procurar pelo metal. Ah, então a resposta é ambar. Mas somente a Atlântida pudera suprir tal carência. Sócrates. Você chamou esse reino de próspero. Mas isso não passa de absurdo. A medida que as águas cobriam a terra, os reis Atlântides, um após o outro, lutaram para conter o destino, sabendo que os mortais jamais controlariam o mar. Eles planejaram um enorme colosso, que pelo uso do orixalco, dez esferas por vez, os tornariam como os próprios deuses. Nur-Absal era um dos reis. E foi ele, dizem os sábios do Egito, o primeiro a colocar os homens do colosso, criando aberrações da natureza, quando há o devido alinhamento das esferas celestiais. Disso eu duvido. É um puro conto de fadas. Até o Sócrates está cético aqui. Doutor. Doutor, volta aqui, doutor. Doutor. Doutor, volta aqui, doutor. Doutor Jones, o que agora? O que você pode me dizer sobre Atlantis? Oh, isso depende. Para provar o seu trabalho de lidar com... Respira-me assim. O que foi a grande grande erro de Plato? Uma erro de tradução. Sim, excelente. Obviamente, você sabe que Plato teve um dialogo bem. Pessoalmente, eu confio que eu posso te ajudar, mas o meu nome é reconhecido por antigos da Antiquidade. Talvez o meu card de negócios vai ser de algum tipo de uso para você. Fique-se de me olhar quando você estiver em casa. E agora, au revoir. O cara me deu o cartão para quê? Doutor, A Trottier. Para que esse cartão, meu Deus? Agora eu vou lá na Arábia, lá. Perto da Egitra. Não é Egitra, não. Esse aqui é tipo Arábia, sei lá. Entendi. Não é Egitra. Você traz comida? Aqui. Não, obrigado. Eu não posso muito comer isso. Caraca, velho. Uma preguiça boa aqui, viu? Uma preguiça boa, velho. Boa! 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 O Oriente Médio? Ah! É não, é, sério? Agora esse cara vai deixar o wi, ó. Uau! Eu acho que isso pode interessar você. Ah! A carta de marketing do senhor Trottier! É diferente! Talvez o senhor Al Jabaab também deseja falar com você. Quando eu acho que eu me reto? O Egito fica na África, pois é, mais para a esquerda. Mais para o leste. De igual ao oeste. É para seguir o cara? Mais para o oeste. De onde eu estou. Vixe! Onde é que eu estou? O cara aqui, ó. Lol, a cidade é engraçada. Puta, voltei para o remercado, cara. Olha o cara aqui, ó. Que loucura, velho. Não, o leste não. É o... Porra, estou entrando de novo, velho. Facilagem. Está aqui o cara. Não posso perder ele, não. É, o cara está só rodando, velho. Ah, voltei, meu Deus do céu. Ah, está aqui o criado. Olha, eu viajei, ó. O cara está invisível. O cara está fazendo isso, velho. E sumiu. Ops. Sumiu, velho. Meu Deus. Opa, está aqui. Ei, onde ele está? Está ali, ele, ó. Cadê? Eu estou aqui. Eu estou aqui, hein. Ele estava bem aqui, velho, cara. Troll. Tem que seguir ele, velho. Boa. Roda, hein. Cadê ele? Não perdi, já. Opa, é esse cara aqui. Você está lá. Hmm? Você nunca ouviu de um homem chamado Al-Jabbar? Al-Jabbar? Eu não conheço esse cara. Salama, Vendi. Espera aí, filho. Pensei a pensão de feliz. Porra. O cara que saiu correndo, velho. Olha o cara aqui, ó. Covarde. Desculpe. O que é isso agora? Poderia ir ver o Sr. Al-Jabbar de novo? Bem, agora, se você tem contato entre os dealers antigos antigos, eu acho que eu poderia ver se ele está disponível. Espera aí até eu chegar. Tem que seguir ele. Presta atenção, hein. Vamos ver onde é que ele vai. Cadê o cara? Ah, está aqui. Esse cara aqui é muito troleira, velho. Ei, onde você vai? Oh, sumiu, velho. Ah, está troleira. E aí, é foda, hein. Desculpe. O que é isso agora? Poderia ir ver o Sr. Al-Jabbar de novo? Bem, agora, se você está contato entre os dealers antigos, eu acho que eu poderia ver se ele está disponível. Espera aí até eu voltar. Espera aí até eu voltar. Eu acho que não tem que seguir esse cara, não é possível. Eu acho que não tem que seguir esse cara, é possível. Eu acho que não tem que seguir esse cara, não é possível. Eu acho que não tem que seguir esse cara. Eu acho que não tem que seguir esse cara. Eu acho que não tem que seguir esse cara. O cara sumiu, velho. Ei, onde ele vai? Mentira. A gente entrou aqui nas ruas de cima, não dá pra ver. Esse homem de chapéu vermelho aqui é que está meio troleiro também. Opa, entendi, velho. Você está aí? Eu acho que tem que pegar o chapéu dele e dar pra outro cara, tá ligado? Olá, de novo. Tchau, de novo. Daí ele pode... Salam, avendi. Sai! Fique, pense. Daí eu pego o chapéu dele e dou pro cara. E eu vou poder seguir o cara, né? Excuse me. Hmm? Você ouviu de um lugar chamado Atlantis? Não, avendi. Salam, avendi. Fique feliz. Que covarde esse cara aqui. Esse cara... Esse cara... Pizarra esse cara aqui. Olá. Olá. Novamente, né? Como é o negócio? Eu vi as ruas. Agora, deixe-me voltar para o ruas, por favor. Eu não quero distorcer eles, eles parecem meio pesquisados. Amnidam. Desculpe. O que é agora? Como é o negócio? Eu gostaria de te dizer, mas depois que eu me peguei, eu me peguei em um cartão de ox-cartas no caminho para a minha mãe, e eu peguei frio. Não importa. Não importa. Desculpe. O que é agora? Você irá ver o Sr. Al-Jabbar de novo? Bem, agora, desde que você teve contato entre os produtores de Antigua-D, eu acho que eu poderia ver se ele está disponível. Espere aqui até eu voltar. Isso tudo parece bem valente. Eu não preciso mais valente. Eu não preciso, eles são apenas grandes potes. Eu não preciso, eles são apenas pequenos potes. Eu não posso escolher isso. Ele diz, drink Elliot Rosewater, em Arabic. Drink Elliot Rosewater. Pô, mas que coisa, não é que não é difícil, hein? Não é que é por aqui mesmo, hein? Tem um momento, por favor. Hum? Hum? Olha, agora ele começou a falar. Não, mas isso é bastante uma capa. Você gostou? Quanto você quer por isso? Desculpe, mas meu querido Bez não é para vender a qualquer preço. Salama Vendi. Você está lá? Você está lá? Você está lá? Beleza Bez. Você gosta? Você gosta? É melhor que um um dedo no olho. Oh meu Deus, por que ele atreve você? É difícil de descrever. Procure de qualquer maneira. É meio que festa. Você observa bem, meu amigo. Um... Hehehe. Não? Bem... Claro que você está, mas não tem necessidade. Aqui, pegue meu Bez e se inscreva no Fez. É você, não precisa? Não mais. O próprio ato de dar para você me levou a um estado de festividade. Eu não posso dizer muito obrigado. Algum dia você vai entender. É um fez branco brilhante. Agora vai dar certo. Engraçado. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Impre cada seis semanas também vai dar... Também está na mesma esquina真的是 tal нач Albania. Tá fechando a máscara do marido? Sim, hein! Manda aí! Manda o que eu quero ver! Parece, em cima. Valeu! Parece que vocês já viram! Acho que não, né? Ei, onde ele foi? Desculpe. Sim? Eu acho que isso pode te interessar. Por que eu queria o Fizz? Não tem mulher que pode resistir a um homem em um fizz roxo. Eu sou um marido maravilhoso. Desculpe. Sim? Eu acho que isso pode te interessar. Por que eu queria o Fizz? Vai fazer você ficar mais alto. Vai fazer você ficar mais alto. Eu sou bem confortável com a minha altura. Obrigado. Desculpe. Sim? Eu acho que isso pode te interessar. Por que eu queria o Fizz? Por que eu queria o Fizz? Ele é um chapéu mástico da sorte. Isso aí não. É um fizz mágico de boa sorte. Agora que você mencionou, eu poderia usar de boa sorte para uma mudança. Obrigado. Agora sim, né? O cara tá de boa aí, ó. Todo no estilo. Poder você ir ver o Sr. Al-Jabbar de novo? Vamo lá, Al-Jabbar. Se você tiver contato entre um Fizz Antiquity, eu acho que eu poderia ver se ele está disponível. Espera aqui até eu voltar. Ficou os pontinhos. O cara tá meio perdido, né, velho? O cara fica pra lá e pra cá. Ficou os pontinhos. O cara tá meio perdido, né, velho? O cara fica pra lá e pra cá. O Jafar tá caindo dentro dessa casa. Caso do Omar. Eu não me importo quem ele conhece, eu não quero ver ele, entende? Sim, senhor? Ah, o Dr. Jones, eu disse, foi uma surpresa inútil. Eu vou retirar o peixe, Márter? Isso não será necessário, Paul. Agora, seja um bom cara e alerte a polícia enquanto eu entretenho nosso guest. Nós vamos falar sobre o seu punição depois. Bem, 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 eu não tinha ideia de que o famoso Indiana Jones era tão legal, viajando tão longe e riscando tanto em busca de um mero mito. Não é um mito, como você bem sabe. Não? Vamos falar sobre isso. Minha casa é sua casa, até que a gendarme comecei. Descubra, deixe meus coisas em si. Ei. Sim? 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 Você pode me ajudar a encontrar Atlantis? Eu posso te ajudar a encontrar um Mourinho. Você conhece alguém chamado Klaus Körner? Eu não discuto com meus associados com ninguém, Dr. Leis de todos vocês. Você acha que você está em cima de sua cabeça? Meus amigos e eu, nós nos ajudamos a ajudar, então se veja se você se veja. Se veja se você se veja. Uma boa casa que você tem aqui. E mais 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 que você vai sair. Um, parece que você tem que fazer alguma coisa aqui. Um, parece que você tem que fazer alguma coisa aqui. Mais o que? Repare! Deixe meus coisas em si. Deixe! Deixe meus coisas em si. Estátua de Melro 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 Eu não acho que isso funcionará Eu não acho que isso funcionará Olha Eu não acho que isso funcionará Isso aqui é... Como é que eu posso falar? Isso aqui é... Como é que chama? Advertising Isso aqui é advertising Boa, pai, que bicho-tero isso aqui O que eu tenho que fazer aqui? É, é só sair Acho que eu tenho que tirar ele da casa dele, sabia? Stop, deixe meus things alone Stop, deixe meus things alone Falar com o cara aqui de novo E o cara sumiu O cara sumiu Qualquer coisa Mas se tu fala coisas reais Ou coisas, tanto faz Qualquer coisa mesmo Olá Vem de novo, hein? Como é o negócio? Eu vi água Agora, deixa eu voltar para a água, por favor Porra, mano Ah, eu queria ter... Ih, tem uma placa aqui Ixi, tem um terraço, não tinha visto não Estaria Eu queria ter uma vida de streamer Eu queria ser top Passeio de balão Eu não posso pegar isso Hum, tá fechado Eu não quero que eles disturbem Eles parecem meio que ocupados É, tem que ter alguma coisa aqui, velho Estou assim, meio indignado, ó Cara, e o jogo aqui é complicado, viu O cara não quer conversar Que cara chato, velho Eu não acho que isso vai funcionar Stop, deixe meus coisas alone Eu não acho que isso vai funcionar Eu tô muito bugado com isso aqui Eu tô muito bugado com isso aqui Eu tô muito bugado com isso aqui O que é que tu acha de nós que falam, hein? Me ajuda Me ajuda Me ajuda Dá uma voltinha por aqui, né? Ver se eu encontro outra coisa Pra fazer Ah, o bom é que não pode mais voltar Eu não vou passar pra Nova York, não E abriu Vai não O que a gente errada pode estar esperando Ruas da cidade Nada interessante por aqui Muito bem Caraca, o cara não pode fazer nada aqui Será, hein? Não tem nada interessante por aqui Uma ideia totalmente inovadora Vamos lá Caraca, o cara não pode fazer nada aqui Ah, gel Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Metei a chicotada nele Viu o retorno americano Eu não acho que isso vai funcionar 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 Por que eu continuo olhando ela? Stop, deixe meus coisas alone Ele não deixa eu fazer nada, velho Que cara chata Stop, deixe meus coisas alone Ah, tá aqui, ó Ah, velho Você não pode fazer isso Mediática, adela o seu cérebro É a coisa que os sonhos são construídos. Agora eu vou roubar as cores do cara. Eu não consigo acertá-lo. Ei, isso não é churro, é um mapa. É um mapa? 8 mil jacos fechados em sua mão. Certo ideia, errada ferro. Eu vou usar o pássaro. Eu já tenho. É a coisa que os sonhos são construídos. O que mais tem aqui? A descente cobre-te sem as frases. Você está gastando seu tempo, seu pítido foda. Ah, coloque um soco nisso. Diga a consciência, Zé. Eu sabia que você iria voltar para me liberar. Diga a consciência, Zé. Diga a consciência, Zé. Diga a consciência, Zé. Diga a consciência, Zé. Eu não acho que isso funcionará. É uma carrega de pedaço de pedaço. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não consigo chegar. O que é que eu não consigo chegar? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eles estão no deserto agora, procurando um alcançamento do Obrado do Obrado. Talvez os alcançam para estabelecer um alcançamento, ou talvez eles estavam fugindo por suas vidas. Deixe-me sair e nós vamos discutir. Diga-me mais sobre esse site de pedaço. Não até que você me deixe sair. Não, não. Não. Escute. Ahhhh. Um forte lato na sua porta de pedaço, eu noto. Ah, eu perdoei na sua cara. Pai, pai. Pai, pai. Obrigado, Dr. Jones. Eu vou voltar para te contar tudo sobre Atlantis, assim que eu descubro o que está mantendo a polícia. O cara ficou puto. Ei, não é um mapa, é um mapa. Pô, é um mapa, mas como é que pega esse mapa agora? É apenas... É apenas... Ei, não é um mapa, é um mapa. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu já tenho. Eu não acho que isso vai funcionar. Tem que pegar alguma coisa para pegar esse mapa, velho. Tem que pegar alguma coisa para pegar esse mapa, velho. Ah, está aqui vara, velho. Ué, porque as coisas ficam meio presas aqui. O papel do bambu. O papel do bambu. O papel do bambu, mas eu tenho o mapa. Hum, a única marca na sua mapa é uma grande X. Hum, a única marca na sua mapa é uma grande X. Hum, a única marca na sua mapa é uma grande X. Agora sim. Um grande X. Ixi, a única geração. Mas a onde, cara? Olha. Outro escâmbio. Ixi, incrível! Eu estou desculpado, mas o seu vizinho não é valido para viajar fora da cidade. Como dare você me parar? Eu fui pelo menos um policial de D4 na legião e eu vou parar qualquer pessoa que pudesse. O que seria necessário de esquecer de que nos conhecemos? Bem, agora. Isso depende do que você tem que oferecer. Aqui está. É um caralho barato de sopa. Caralho de sopa. Estou esperando. Aqui você vai, meu cara. Um raro e bonito de sopa. Por que, obrigado. Vá em paz. Olá. Olá, meu amigo. Olá, meu amigo. Olá, meu amigo. E o que você faz dessa mapa? Hum... Essa X é... Para o sul. E... Para o oeste. Obrigado pela informação. Vamos lá. Vamos lá. Ao sul e ao leste, né? Vamos lá. Sul. E ao leste. Vai. Pô. Alguém vai ver o ao leste. Será Bem como... Está Itoli? Vai ver o ao leste. É uma ... Vou perguntar pra esse cara aqui Os nazistas, você acha? Eles tinham faces brancas como você, Fendi Mas o que você faz dessa mapa? Hmm... Você está muito perto da vista Essa X é um pouco para o sul E um pouco para o sul Obrigado pela informação Ah! Está ali o X, oh! Ai! Cheguei! E agora? Eu morro dentro de minutos nessa delícia Olhe! Ah! Andar até deserto vasto e intransponível Ih! Como assim? O que eu estou indo aqui, velho? Ah! Está aqui Sítio Arqueológico Opa! O que eu encontrei? Um site abandonado Seus nazistas, hein? Parece ser um telegram Ele diz O que eu precisava? O que eu estou indo? Um site abandonado No Monte Carlo Para 38 Stop! O que eu estou indo? Com a madame Sofia Stop! Eu preciso você aqui mais rápido! Stop! Tá faltando uma vela de ignição O que tem gente aqui? É a luz vela? É a luz vela? É uma luz Caraca, tá escuro aí É um gerador portátil É um gerador portátil Deve ser pra poder usar Eu não acho que isso vai fazer nada bom Eu não acho que isso vai fazer nada bom Se sente como uma gelada de grana Tem uma gelada de copo aqui Isso sente como uma pared Caraca, velho O cara tem que passar isso aqui no escuro É putaria, viu Mas eu acho que eu sei o que tem que fazer Eu tenho que pegar aqui a gasolina do Do carro e talvez desligar esse gerador aí Esse negócio que parece um gerador Eu acho, né Eu acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar Que estranho, ó Espera aí, deixa eu só Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar É uma jarra de clã E isso não parece que funcionar Mangueira Porra, mano Compliqueira, viu Tá aqui, ó Gasolina Eu não acho que isso vai funcionar Ué, por que não? É uma hosa que está saindo de um tanque de gasolina Eu não acho que isso vai funcionar 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 Eu acho que a hosa que está saindo de um tanque de gasolina É verdade Não cuidado em nada, né Não, mas ele recuperou a arca depois que eles morreram Poxa Poxa Olha, eu peguei a mangueira, mas aí como é que faz, né? Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não posso mover ela. Não parece abrir. É uma fita que está saindo de um tanque de gás. É um tanque de gás. É um tanque de gás. É uma fita que está saindo de um tanque de gás. Eu já tenho. É uma fita que está saindo de um tanque de gás. Porque algum dia, velho, era para poder puxar isso aqui, sei lá. Eu peguei a mangueira. Eu não acho que isso vai funcionar. 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 Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu não posso mover. Está faltando uma bateria e uma bateria. Isso não parece funcionar. Eu não acho que isso funcionará. Claro, já tem uma misturar a bateria. É aبة de tạio. Não parece que isso funcionará. Madeira afiada? Pra que eu quero madeira afiada, velho? Pelo amor de Deus! Parece que um generator portável. Eu não acho que isso vai fazer nada de bom. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Vou só ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Parede. Aqui do outro lado tem uma parede também. Meio que eu consigo ver umas coisas aqui, sabe? Estranhaço, viu? Ai! Toltou o cabelo porque agora vai dar certo. Ai! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai! Nossa, tô com o cabelo cada vez pior, hein? Agora vai! Vamos usar a mangueira. Eu não acho que isso vai funcionar. 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 É um barril muito caro. Não dá não, esse barril não serve pra nada. Era pra ser o barril, né? Trazer pra cá ou então usar o vaso, né? É um... Foda. É um vaso... É um vaso... É um vaso... Não dá não. Não serve pra nada. Não tem ação aqui, não. Tem as barracas aqui. Eu não acho que isso vai funcionar. É um vaso em feio. Eu já tenho. Eu não acho que isso vai funcionar. 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 That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. I don't think that'll work. It won't come out. There's a plug missing. I can't move it. I can't move it. I can't move it. I can't move it. That's enough. The jar is full. Look at that. The end of the music there. The end of the music there. The end of the music there. That was pretty good. Foda, viu, véi? Aí que foi foda. Cara, viajando aqui por causa da ponta da mangueira, véi. Foda, hein? Ih, tem aqui uma saliência metálica, ó. A ponta da mangueira, véi. Que merda. Eu não acho que isso vai fazer nada bem. É uma caça de clã, cheia de gasolina. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Opa, tampa de metal, eu vi. Eu vi tampa de metal, tá aqui, ó. Parece que uma caça de gasolina. Agora está aberto. Caraca, que troll isso aqui, no escuro. Espero que eu tenha que terinsky-se, ó. Tchau, tchau! E esse eu vou chorar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma pintura de uma peça ou arco. Eu conheço aquele arco. É uma pintura de uma peça ou arco. Eu já vi isso antes. É uma pintura de uma peça ou arco. Eu não acho que isso vai funcionar. É uma pintura de uma peça ou arco. Eu não acho que isso vai funcionar. É uma peça que você tá pegando a peça. Eu não acho que isso vai funcionar. É uma pintura de uma peça capitando. É uma pintura de uma pintura. É um carro. Eu acho que isso vai funcionar. Acho que tem que botar a gasolina de novo, né? Sei lá. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu acho que tem que botar a gasolina de novo, né? Sei lá. Ah, usei a pontinha aqui, ó. Tem um mural. Não tem no mapa aqui, mas não dá pra ler. O que que eu faço? Vou dar o chiclete. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Quem sabe? Quem sabe? Pode ter sido um mapa para Atlantis, mas agora é... Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Quem sabe? Talvez tenha sido um mapa para Atlantis, mas agora é inútil. Eu acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu acho que isso vai funcionar. Eu acho que isso vai funcionar. Eu acho que isso vai funcionar. Diz que os nazis vão matar Trottier e Monte Carlo. Caraca, é agora, velho Coisa Será que dá pra usar mais aqui o negócio da gasolina? Não faz sentido os caras abandonarem um carro aqui, né, velho Enchi de novo o vaso aqui Deixa eu ver se eu pego aqui o... Vai se eu pegar aqui o... Oh, aí sim, hein Camelo foi-se embora, velho Aí sim, beleza Tem que ligar o carro agora, velho Mas eu tirei toda a gasolina do carro, e agora? Mudeu, ah Mudeu, ah Isso não parece que funcionar Tá faltando uma vela, como é que faz uma vela de ignição, hein? Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar Tá faltando uma vela de ignição Tá faltando uma vela de ignição Tá faltando uma vela de ignição Quem sabe? Pode ter sido uma vela de ignição Pode ter sido uma vela de ignição Mas não é tão lindos É um desenho de um caixa ou arco Eu já vi isso antes Não é tão lindos É muito lindos Na verdade ele comprou, né? Vamos jogar Na lista dos games Cara, eu não consigo sair de carro O mapa já olhei Ele serve pra nada Não, não Deve ter sido uma mapa para Atlantis Agora é inobiliável Eu não acho que isso vai funcionar É a coisa que os sonhos estão fazendo Eu não acho que isso vai funcionar Mas... Ahem... Diguei aqui, não mesmo Caraca, velho, esse escuro aqui é cruel Aperta, meu filho Aí... E aí o gerador de novo Aqui é onde o gás vai Eu não acho que isso vai funcionar Eu achei aqui um botão aqui No escuro Boa Tem que usar muita lógica, eu vi Muita lógica mesmo Um esqueletão aqui O Indiana Jones tá nem aí, ó Essa pintura aqui não tem nada a ver Ah, já sei, velho Ah, velho Isso é uma bola que essas figuras estão tossando Ou uma pedra de pedra? Eu não acho que isso vai funcionar Isso é uma pintura... Isso é uma pintura? Isso é uma pintura que essas figuras estão tossando? Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar Ah, achei um buraquinho aqui Tá vendo? Tipo um buraquinho aqui Eu passei meia hora, velho, pra descobrir Eu tava tentando botar a gasolina nesse pote aqui, né? Aí tipo... Pô, velho Não tem como Tá lá a mangueira enfiada no carro E não tá saindo a gasolina Aí eu descobri que era porque tinha que clicar na pontinha da mangueira Na ponta da mangueira, velho Ah, velho Na ponta da mangueira, brother Meia hora pra descobrir que tinha que clicar na ponta da mangueira pra poder pegar a gasolina É essa uma bola que essas figuras estão tossando? Ou uma ponta da mangueira? Eu não posso pegar isso Eu não sei, pode ter sido uma mapa para Atlantis, mas agora é inocentável Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai abrir Aí o meu camelo fugiu, eu tô preso aqui agora As tentas estão vazias, o lugar inteiro parece abandonado As tentas estão vazias, o lugar inteiro parece abandonado Eu tenho certeza que tem que usar o orixágo aqui pra ligar o carro, mas não tá usando Também Eu não acho que isso vai funcionar Temos motor, temos capô Abre e fecha E isso não parece funcionar Não parece ser open E isso não parece funcionar 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 Eu já fiz Eu peguei o combustível E então eu acreditava A little engine E agora E agora o que? Não sei o que fazer agora Bom dia, bem-vindo ao canal Eu não sei o que fazer agora Eu não sei Eu só turno esse generator aqui Com o gas Mas agora o que? Minha camel Minha camel Minha camel Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar Então Isso é um desenho? Isso é um desenho? Parece que é uma map Eu não sei Isso é alguma besteira Eu to esquecendo Tem que ter algo Deve ser algo realmente 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 Esse mural Orixalco Eu não acho que isso vai funcionar 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 É, velho, ele lascou total. Mural, velho, tipo... Eu peguei esse mural, abri, aí ele leu e nada. Nada aqui. Nada aqui. Pintura circular. É um pedaço de papel próximo ao seu potinho, Vitória? Sim. Diz que os nazis irão matar o Trottier em Monte Carlo. Diz que os nazis irão matar o Trottier em Monte Carlo. Diz que os nazis irão matar o Trottier em Monte Carlo. Diz que os nazis irão matar o Trottier em Monte Carlo. Just, just... That's just it. Can you use the paper on... To copy the message? I don't know, let me try. No, I can't even use the paper. I can't copy. I think I have to copy this, yeah, because... He opened this hole here, but... I don't know how. I don't think that'll work. No, but I can't use the... Play... Play to... Diary. To try something. I don't think that'll work. No, I don't think that'll work. No, I don't think that'll work. 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 É uma pintura de um peixe ou arco. Eu já vi isso antes. Eu não acho que isso vai fazer nada de bom. Ah, 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 ah. Mind over matter. Ah, velho, quando o cara pensa é outra coisa, né? Tem uma vela aqui, ó. É demais para pegar. Eu melhoro a acelerar primeiro. É um botão de on e off. Eu encontrei o... ...o motor, o plug... ...on o acelerador. ...o motor, o plug... ...o motor, o plug... Ok, ok. Vamos embora. Agora vai, hein. Come on, Indiana. Caraca, era só... Tinha que abrir, eu tinha que abrir o generator, abrir o generator. O que você sabe? Um perfil perfeito. Perfeito. E agora tudo ok? Tudo ok, velho? Isso não parece funcionar. Parece ok, mas ainda precisa de bateria. Ah, a bateria. Ainda falta a bateria, velho. É, eu vou olhar o generator de novo. I had one, or a Calcon Sphere, and a bunch of noms and stuff. I had this... I don't know in English. How did I say that? It's a hose. Hose. This plug. It feels like a spark plug. The generator's on off switch. The generator's on off switch. Vamos ver se eu consigo pegar o motor do gerador. I have to get a battery. Where is that battery? Pelo de ignição, gerador. It's already open. I think you need to turn the light on the background room and explore some more. Oh, never more. Yeah. Never mind. I have to find the battery, but there... Where is the battery? Or I have to build a battery. With the Orichalcan. Eu acho que eu tenho que construir uma bateria, velho. O tipo de bateria. Eu já usei com tudo isso aqui, velho. Eu não acho que isso vai funcionar. Penação da esquerda é o arco. É uma pintura de uma peça ou arco. É uma pintura de uma peça ou arco. E tem uma bola. É uma bola que essas figuras estão torcendo? Ou um disco de pedaço? Só isso. É uma pintura de uma peça ou arco. É uma pintura de uma peça que os sonhos são feitos. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não posso mover isso. Eu não posso mover isso. Isso parece que não funciona. Isso parece que funciona. Sei que sim, velho. Não, velho. Não tem algo aqui. Isso parece que funciona. Mas isso não parece que funciona. É isso que eu tô querendo. Can you do something with the painting? No, I have tried everything with the painting. The painting is just the painting, I think. I have to do something with this generator, with this engine, I mean. I think it has something to do with the chiclete, like, I don't know. It's missing a spark plug and battery. Battery? That doesn't seem to work. I have one bead. I don't think that'll work. I don't think that'll work. I don't think that'll... It's a clay jar, it's a clay jar full of gasoline. I don't think that'll work. I don't think that'll work. What do you know? A perfect fit. The engine still won't turn over. Without a battery, there's nothing to juice the spark plugs. Maintenance, I don't think that'll work. Ohhhhh... I don't think that'll work. I don't think that'll work. I don't think that'll work. Essa bolinha aqui é tipo uma coisa energética, sabe? Só energia, mas eu não posso usar. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. 80% de confiança que eu tenho que fazer algo com a pintura? Oh, cara. Então eu tenho que voltar lá, sim? Parece que as palmas estão prontas. Deixa eu tentar isso um pouco. Eu não acho que isso funcionará. Uma coisa, só uma coisa. E agora eu vou voltar lá. O motor ainda não se transforma. Sem uma bateria, não há nada para enxergar as palmas. Os palmas? O motor ainda não se transforma. Sem uma bateria, não há nada para enxergar as palmas. Não tem nada que mande a corrente para as velas. Eu não posso pegar isso. Espero que uma seja suficiente. Não, não. Ele quer uma bateria, velho. Porque, tipo, de que eu vou arranjar uma bateria, velho? Pelo amor de Deus. Ficou difícil essa parte, hein? Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Não parece abrir. Bem, agora. Aqui é algo que os nazis perderam. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas eu vou usar a estatua como bateria, talvez. Agora a estatua se sente quente. Especialmente. Agora sim, cara. Tem energia na estatua. A estatua está eletrificada. O que o seu cairner me pegou. Vamos lá. Vamos embora. Eu vou botar o gerador primeiro. Bom, 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 bom. Peguei uma... Fiz uma bateriazinha, cara. Tem uma bateria aqui. O que você sabe? Uma perfeita perfeita. Eu vou apenas tocar as cordas para as linhas de plug. Uou! Um parque. O que você sabe? O motor começou. Monte Carlo, aqui eu venho. Let's save the guy. Over here, Monsieur Trottier. Can I help you with something? Monsieur Trottier, you're in trouble. What makes you think so? Listen to this telegram. Octone Koerner. Trapp is set in Monte Carlo for Trottier. Stop. Fate is seance with Madame Sofia. Stop. Need you here soonest. Stop. It's a nice plot. Take a look for yourself. Pfff. This flimsy piece of paper proves nothing. You're in trouble. Goodbye, Monsieur. It's open. I better not go in. The wrong people might be waiting for her. Nothing interesting over here. Excuse me. You know anything about Atlantis? Certainly not. Just a moment, Monsieur. What now, Dr. Jones? Are you here to see Madame Sofia? Well, yes, I hear she's in town. I'm trying to work up the courage to propose my latest series of Atlantis to her. I hear Madame Sofia is cozy with the Nazis. Madame Sofia? Never. How dare you? Ha, 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 ha. The guy is crazy, huh? I can see you trying to code me into revealing my secret knowledge of Atlantis. Well, it won't work. Au revoir, Monsieur. Wait, Doctor. Wait, Doctor. Hello, Monsieur Trottier. Yes? Sorry about being so rude. Ah, but as ye, I accept it. You too, too, cara. Bye, Monsieur. Just a moment, Monsieur. Eh? You really are in terrible danger. Yes, yes, Doctor Jones. Dangerous. I've seen your silenote. Au revoir, Monsieur. Just a moment, Monsieur. Be careful, the Nazi agents are on your trail. You thought that this guy was sequestrated, right? You're just trying to scare me out of this kid of fabled Atlantis. But these are you girls, the Nazis will never catch you from my class. You've got them crying from my deadly ears. Hahahaha. Não, no, sir. But I hate those Nazis. Where are you? Pedeira Vai Ih, acabou a gasolina Ah, move What the hell Gasoline Ah What the hell Ué, bugou What the fuck What the fuck Ah Ah, saiu. Nossa, que que isso, velho O cara tava abastecendo What the hell Ih, travou de novo Ah, não Ah O cara tá chutado, velho What the fuck What the fuck What Ih, quase batia Oh 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 It work Yeah, yeah Oh, it's very, very fun in the car Oh my god, throat here Oh Oh Yes Yes I did And I saved your life Give me a moment Give me a moment to collect my thoughts Oh 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 Amazing 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 Indeed it is You've read about the lesser colony in Plato's Lost Dialogue, have you not? Of course Of course I'm convinced Sarah is the lesser colony, and I believe it's the way in And I believe it's the way in I give you this information in Heartfelt Gratino I give you the sunstone as well, but I don't have it anymore Where is it? What? Where did it go? I threw it out of the window during the chase Heh, well You didn't Yes I did Where did you throw it? It was near Avenue de Brick Jaune et Rue Sans Nom Could you repeat that? French names give me fits Better yet, I'll hide it on this telegram Here, thanks Good luck and Godspeed in your search Thank you Mr. Trotter What a mess Nothing down there It's a hydrant Nothing down there I can't open it Ok, I'm going to wait Where did he go? I didn't pay attention Where is... Where was... The disk? Nothing down there Nothing down there Nothing down there É um hydrante. É a porta para algum lugar. Acho que ele jogou em alguma esquina, né? Não há nada lá. Não há nada lá lá. Essa cor. Não há nada lá lá. Nossa, tem muita esquina aqui, viu? Não há nada lá lá. Não há nada lá lá. Não há nada lá lá. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ah, está aqui, está aqui. Brick-Jean? E não o nome. O nome diz... Avenida de Brick-Jean e Rue Saint-Nô. Avenida, então é uma grande rua. Sim. Talvez. Deve ser uma rua grande, né, cara? Estou na esquina do... Bolivar de Guardeza e Rue Lumière. Não. Todo. I'm at the corner of... Bolivar de Guardeza et Trois. E Rue Truffaut. Um. Conexão. Au. O que é isso? 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 Desenvolvimento para o aeroporto do aeroporto do aeroporto. Essa ilha está a entrada para a Atlântida. Este é um grande vasco. Desculpe, você não pode pegar isso. Ela pertenece à esta loja, e a loja pertenece a mim. O que queres para o vasco? Há uma expediência arqueológica nas montanhas. Eu vou agradecer por um pequeno souvenir. Depois disso, eu sou um escolar, e essa é minha ilha. Ops. Ops. Chegando finalmente na escavação arqueológica. Ops. 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 Nada aqui. É apenas um final. É sua ilha. Nada aqui. Nada aqui. É apenas um final. Entendi. Entendi, pessoal. Isso parece uma cação natural de combustão. É uma usada, vela, vazia. Eu não posso pegar isso. É uma usada, vazia, vazia. É uma ferramenta militar. O que é isso? Uh oh. Oh, algo deve ter caído. Tch, o tario. Há algum tipo de espindola lá. Eu não posso pegar isso. Eu não acho que isso funcionará. Ó. É uma ferramenta secreta. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Ei, tem uma nota fechada aqui. Hum? Verdade. Eu sei que você vai encontrar mais tarde. Os nazis me mataram. Deve ter encontrado algo. Porque parece que vamos sair logo. Certo, eu preciso de sua ajuda. Não acho que isso funcionará. Não acho que isso funcionará. Não acho que isso funcionará. Não acho que isso se diz, não. Não acho que isso funcionará. Você não conseguiu. E aí E aí E aí E agora Fudeu E aí 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 E agora? Ah, eu tenho que trazer o souvenir para o cara, né? Ah, eu tenho que trazer o balão de 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 balão. Ah, eu pensava, não envolve, não balão de balão, bom dia! Não balão... Olá lá! O que agora? Você aceita o signo antigo para o balão de balão de balão? Bem, deixe-me ver. Meu, meu, essa é uma minha perfeitamente preservada inscrição em Minoan hieroglipics. Nunca ouvi-o. Falei para você, eu estou completamente fluente. Escute! O caminho flui para repassar. Trabalhadores, suas rotas alternativas de Grande Colônia em Crete. É isso. A Grande Colônia. Cernor está no caminho para Crete. Bem, abaste-me. A Grande Sexta? Logo. Por que eu vou ir para cá, velho? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Boa noite. Não vozes, não avanças, não avanças, até o próximo. F***. Não há alguma forma de sair desta isla? Se você crescer como Icarus, eu diria que você está ficando. É claro que está lento. É lenta, um balão de observação standard. A caixa é muito pesada. Eu não posso mover. Me perdoe, eu não acho que isso pertence a você. A signo de uma Alemanha Uva? Em essas estrelas? Não, em Milão. Boa isla. Sim, muito bom. O famoso vulcão, a esposa explosão, o fim da civilização. Sim, muito bom, sim. Muito bom, sim. Desculpe-me, eu não acho que isso pertence a você. Eu gostaria de aclarar meu balão. Você tem o invoço, claro. Ah... Como eu pensava, não invoço, não balão. Eu preciso da fatura do balão, velho. Como assim? Eu acho que você gosta do balão. E aода... Eu me escrevi. Você tem o Ukraine? Eu me fiz aqui... Eu me fiz aqui. . . . . . . It's already open. It's a plain old empty wooden box. I don't think that'll work. . . There's some sort of spindle in there. . . . It's a sealed secret compartment. I have to use the balloon. . 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 Tchau. Tchau. Eu não acho que isso vai funcionar. Desculpe-me. Não, obrigado. Eu não quero. Desculpe-me. O que agora? Você conhece algo sobre Atlantis? Você quer dizer sobre Zaro como colônia da cidade de perdida? Desculpe, não posso te ajudar. Desculpe-me, eu consigo ver que você está ocupado. Onde? Agora vá ser um turista feliz, por favor. Bancar o turista. Lá luta de balão de observação. Eu não acho que isso vai funcionar. É uma caixa de chave, cheia de gasolina. Eu não acho que isso vai funcionar. Lá luta de balão de observação. Desculpe-me. Eu não acho que isso pertence a você. Desculpe-me. Eu gostaria de acelerar meu balão. Você tem o envio, claro. Ah... As eu pensava. No envio, No balão. No balão. Boa noite. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu acho que isso vai funcionar. Eu acho que isso vai funcionar. Não acho que isso vai funcionar. É verdade... Eu acho que isso vai funcionar. Tem que ser um pensamento aqui. Ixi, ficou perfeito, velho. Muito bom. Massa, viu? Animal. Olha só colore, né? Ixi, dá pra entrar aqui, ó. Opa! Rede de peça. Tem um peixe lento. Oh, wow. I'll tie the ends of the fishnet to the basket. It's gonna get all tangled up if I do that. It's gonna get all tangled up if I do that. I don't think that fits a start. Fits a start. O que foi que eu fiz aqui, velho? Botei uma rede? Fala, Gabriel. Beleza? Sumida? Tô sempre por aqui, Gabriel. Beleza? Boa noite aí. Seja bem-vindo. Tô aqui pensativo aqui, velho. Como é que sai daqui? Pô, juntei esse cesta com essa marca. Pô, juntei esse cesta com essa marca. Pô, juntei esse cesta com essa marca. Que que é isso, velho? Pra que que faz isso? Velho, esse jogo aqui é difícil, velho. Vai ficar tudo tangled up if I do that. Vai ficar tudo tangled up if I do that. Não entendi, não. Vou tentar usar a cesta lá na... Na parada. Eu botei uma cesta de pesca num negócio, velho. Que que tem a ver, velho? 92 esse game. Eu tinha um monte de vida, velho. Porra, mano. Pô, tô jogando já. Tem uma avançada aqui, velho. Mas tá difícil, velho. Eu não acho que isso vai funcionar. Vai ficar tudo tangled up if I do that. Vai ficar tudo tangled up if I do that. Eu não acho que isso vai funcionar. Mas isso não parece que funcionar. Não tem nada, velho. Não tem nada, velho. É um disco de pedaço com imagens solar. Isso não fez nada. Ok. Ok. Não tem nada. Ok. Ok. Mas isso não fez nada. É um disco de pedaço com imagens, velho. Mas tem nada. É, eu botei a legenda, velho, porque eu tava com preguiça de ficar traduzindo. Eu ficar traduzindo isso aqui e ficar puto, ó, velho. Tá bom de chego de tradução. Deixa o pessoal ler aí que é melhor. Eu não preciso ficar lendo também, né? Velho, que coisa, velho. Interação, não. Travei de novo, ó. Isso parece que é um gás natural. Gás natural. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Mas tô quase indo lá, vamos lá, vamos voltar lá pro vidarejo lá. Bom de PC é isso, né? Baixa um patch aí, tradução aí dos... Tradução pesada aí. Ah, eu baixei um patchzão Piratex aí, porque não tinha, né? Não existe a tradução oficial, né? Eu baixei... Eu nem sei, é o pessoal que faz, né? As traduções aí. Esse cara aqui tá merecendo a sua, velho. Eu tenho que pegar isso, velho. Eu tenho que pegar esse balão, velho. Tem como. Mas como, velho? Digo, o que agora? Eu gostaria de aclarar meu balão. Você tem o invoço, claro. Claro. Ah, como eu pensava. Não invoço? Não balão. Não balão. Desculpa. Oh, obrigado. Eu não quero. Eu não acho que isso vai funcionar. Mas isso parece não funcionar. É engraçado que você sabe que tem um copo pra fazer aqui. Você não sabe o que é, tá ligado? Tipo assim... Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Vai ficar todo ligado se eu fizer isso. Parece que essa estatua que o Körner trouxe de mim. Parece que essa estatua que o Körner trouxe de mim. Eu tô aqui preso. Tem algum canto pra ir aqui que eu não tô sabendo? Eu tenho que pegar essa parada aí, velho. Esse balão aí. Sei como, velho. Esse cara aqui tá merecendo umas porrada. Opa! Não. Queira o caixote aqui. Tem que matar esse cara aqui, velho. Resumindo. Desculpe. Oh, obrigado. Eu não quero. Desculpe. Não, obrigado. Eu não quero. É, eu já olhei. Eu fiquei escondido mesmo. Deve ter perdido alguma coisa. Talvez outros lugares para ir, sim. Eu acho que tem outro lugar para ir. Ou qualquer coisa para escolher. Então eu posso dar pra esse cara e pegar o balão. Vamos ver se tem um canto aqui especial para entrar. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Ou se tem um canto aqui. Se tem um canto de gás natural de gás. Eu não acho que isso irá funcionar. Aí, vamos ver. Não vou meter no final. Então temos aqui a saída de gás. Eu não acredito que isso vai funcionar, é uma ferramenta e pronta para usar. É uma caixa feita em pedaço. Eu não posso mover. Eu não posso mover. Já está aberto. É uma invasão para um balão de balão de observação. É uma invasão para um balão de balão de observação. Vamos lá! Aí sim, nice! Nebo Boogins salve o dia a segunda vez. Estou muito longe do final do jogo? Será que estou longe de finalizar? É uma ruptura de minhas mãos de freio. É uma ruptura de minhas mãos de frio. Desculpa. O que agora? E agora? Eu gostaria de cair meu balão. Você tem o inquis, claro. Sim, claro. Hum, tudo parece enorme. O balão é seu. Agora, você tem que estudar essa maravilha inscrição que você encontrou. Hum, hum, hum. Isso lê uma observação standard. A caixa é muito pesada. É a bagagem de gás para um balão. Eu acertarei o balão com o peixe. Velho. Esse aqui é tão até fácil porque tu não viu o outro que eu tava jogando, o Broken Sword. Nossa, o Broken Sword foi foda. O Broken Sword foi... Foi tempo, viu? Pra finalizar. Foi tempo, viu? Pra finalizar. Fiz pra caramba. Fiz pra caramba. Fiz pra caramba. Eu preciso de algo para conectá-lo com o vento. E o que eu faria com o gás natural? Agora, seria possível inflar o balão. É um bom prazer, mas aqui vai. Fiz pra caramba. Tem que ser fechado em mecânicas modernas para isso. Fiz pra caramba. É o que eu faço. É uma gaiva, velho. É que o cara fez isso. Não é possível! Parece perigoso! Que isso, que isso? O que é isso? Island! Onde eu devo ir? Eu acho que eu vim daqui. Acho que eu vim daqui. Acho que eu vim daqui, né? E agora? Meu Deus! Oh... Ah... Eu não lembro onde é que ele falou que tem que ir. Oh... Island! Tem que ir! Alântica! Não tem nada interessante. Né? Não, mentira. Sério? Não, é... Aquela lá de cima, não. Aquela lá onde eu vim. Agora tem que... Uma explorada, né? Olha o submarino. Caraca, o submarino, velho. Submarino... Submarino... Nazista, velho. Caraca, o cara vai pousar no submarino com... Essa parada aqui, como assim? Toma! Como assim, velho? Caraca, o cara chegou no balão, velho. Caraca, aí sim, velho. O que você sabe? As roupas quase fitem. O cara tá fantasiado. Nice. Vamos usar logo o canhão aqui, né? Parece, parece, nasty. Hum. Gente doideira. Dizia flugolduflo. Flugolduflo. Eu não posso pegar isso. Eu melhoria não jogar com esses controles. Quem sabe o que eles podem fazer. O cara é ninja, velho. Descendo no balão. Onde está isso aí? Você lá. Você? Eu estou aqui para te relávar, soldado. Eu poderia usar um lanche-pray. Infelizmente, eu só posso ser relávido por o colonel Körner. Chegamos aqui no navio alemão, né? Nós apenas chegamos no submarino alemão alemão, na verdade. Submarino. Outro ship. Vamos lá. Lazy guy. Eu não posso deixar você queira, senhor. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu não posso deixar você queira, senhor. Sim, sim. O que eu faço? Eu tenho slices de bratwurst, bologna e salami. É chamado Ausgeschnitzel. Você? Sir? Sir? E o que você está trabalhando, Chief? Algum idiota cruzou o barco com os controles de torpedoes. Você deve ficar claro até que eles se cruzou. Você poderia começar a fire. Ah! Você sabe onde Uberman está mantendo seu disc de stone? O disc de stone? É o novo para mim. Por que há tantos armados no este sub de navio? Sub. Orders de Belin. O Scuttlebutt e o Uberman e seus pugs têm amigos em altos lugares. Continua, sailor. Continua, sailor. Explora um pouco. Vamos explorar um pouco, né? Nada aconteceu. É muito complicado para descobrir. É uma bunda de cordas atingidas. O que é o que é? A roupa dele aqui, ó. As roupas de Indiana Jones. Acho que bugou aqui. Nada aconteceu. E se fria? E se fria? Eu não acho que isso vai fazer muito bom. É um pedálogo de alguma forma. Ah, isso não funcionou. Eu realmente preciso de uma chave. Ah, talvez eu deveria procurar um pouco fora, então eu não me lembro se eu deixei algo fora. Eu não sei se eu deixei alguma coisa lá fora. Diz Flugaldufle. Eu vim pra cá, derrubei o cara e pronto. Vamos ver aqui, fora primeiro. Flugaldufle. Nada lá. Nada lá. Ok, não tem nada aqui. Nada, nada, nada. Não tem nada aqui. Ahem. Não tem nada aqui. O que você está comendo? Você está comendo. Não, obrigado. Muito glicioso. Muito glicioso. Muito glicioso. Muito glicioso. Muito glicioso. Eu vou pegar um pouco de pedaços. Eu vou esperar que é difícil como uma roca. Mas você o que? Você parece hungry. Agora, isso parece saudável. Eu não poderia pegar o seu. Por que você faz o seu próprio? Eu vou pegar para você. Você? Claro. 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 É uma escala de pedaços com imagens de imágenes de lunar. É isso? É uma escala de pedaços com imagens de imágenes lunar. Eu tenho dois escala. É um pampo chamado de instruções de lançamento de torpedo. É um pampo chamado de instruções de lançamento de torpedo. Um corço de subs mudando. Eu não sei se você perdeu o mundo. Eu não sei se você perdeu. Eu não sei se você perdeu. Eu não estou preocupada. Ela vai passar. Você deve viver tanto tempo. Ela não pode nos ajudar. Ela quer encontrar Atlantis tão ruim como nós. Eu melhor me sair daqui. Eu não sei se você perdeu. 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 Não tem personel de navio no Dexter, a ordem de Körner. Seja de lado, soldado. Eu sou um oficiante. Eu tenho ordens de atingir. Oh, meu erro. Eu melhor não jogar com esses controles. Quem sabe o que eles podem fazer. Eu tenho uma ideia. O que diz flugeldufel. O flugeldufel pode ir em cima. Então, eu tenho que acessar esses controles aqui. Eu acho que eu tenho que puxar isso aqui. Pra poder subir aqui a alavanca. O cara não terminou aí. Está labelado Kraussker Farber. Você? Sir? Como está esse problema de rodas? Não é tão bom, Sir. Ainda não podemos risco de usar os atropidos. I don't ku... It's labeled Kraussker Farber. It's labeled Ausgeschnitzel. I can't pick that up. I better not touch it. I don't know what might happen. . 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 Eu não acho que isso vai funcionar. 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 Sabe que isso vai funcionar. Seja aí, sailor. E isso vai funcionar. Eu não consigo pegar isso. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não sei o que isso vai funcionar. Ai, você não pode ir aqui Não sabia que dava pra entrar aqui Eu não posso pegar isso A porta do closet está no caminho 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 Eu não acho que isso vai funcionar Vamos colocar para bom uso A porta do closet está no caminho A porta do closet está no caminho É um pamphlet chamado A porta do closet está no caminho Eu já tenho Eu não acho que isso vai fazer de bom Ok, está pronto para encontrar Ah, deu certo Toma Uh oh Uh oh Toma Toma E Cherau Toma 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 Home Toma Toma Tировando Aw Toma Nada aconteceu. É muito complicado para descobrir. Ok, tudo que eu tenho que fazer é puxar a luta. Se algo fosse no tubo, não está lá mais. Eu não acho que isso funcionará. Tubo de Torpedo. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Tubo de Torpedo, cara. Tem que botar um Torpedo, né? Tem que botar algo aqui. Colocar um Torpedo, velho. Como é que eu vou botar um Torpedo aqui? Acho que deu melhor. Agora eu vou dar a todos 100 Gold para os 30 minutos desse streaming. 100 Gold para todo mundo aí. Meio hora da live. É o Gold da entrada. O que é que eu tenho que fazer aqui? Não tem nada. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada aconteceu. É muito complicado para descobrir. Eu não acho que isso funcionará. O que é que eu tenho que botar um Torpedo? O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que botar uma coisa dentro, para que ela possa funcionar. Mas eu estou pensando que o que eu tenho que usar? O que é que eu devo usar para botar no Torpedo? O que é isso? Eu não acho que isso vai funcionar. Eles acabaram de conseguir uma deliciosa aqui. Eu já tenho algumas no meu sanduíche. É uma ropa particularmente firme. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu melhor me mudar primeiro. Ele vai mudar. Ele vai usar ele mesmo. Caraca, ele vai se enfiar no torpedo. Será? Wow! E aí? Go! Torpedo! Não. Ah! Isso não parece funcionar. Eu vou cair a linha para o switch. Isso é muito perigoso. Isso é totalmente. 100%. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não faça a linha alemã para o switch. Eu não acho que isso vai funcionar. É estranho. É estranho. Toma! Eu odeio ficar frio. Ele está vivo, mano. Meu Deus! Como ele está vivo? Como ele está vivo? Ok. Eu acho que estou próximo ao Atlantis. Estamos perto da Atlântida, né, velho? Olha só aqui. É apenas o mesmo tamanho que os discos de estona. Só falta um, né? Ah! Nice! Não, isso não fez nada. Ah! Deixa eu ler as instruções. Ah! 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 Alana, ah! The moon disc is the sunrise. Mas para Atlântida, é o disco da Terra, com a oferecer do sol romper do juego da noite. Ah! Sun down. The moon. zd CRAMB O que você sabe? Uma porta secreta? Aí sim! Eu melhor não esquecer as pedras. Nice! E assim, a legenda de um labyrinth escondido sob as ruínas de Gnosis é verdade. A legenda de Atlantis não é mais longe. Talvez seja verdade também. Eu acredito que o último disco de ferro e Atlantis estão esperando por mim, em algum lugar além dessa porta. Agora temos que pegar o último disco. Temos que pegar o último disco. Temos que pegar o último disco, hein? Ahem, ahem, ahem. Lol. Ok... O que é? O gate está fechado. É uma pedra para os bustos. Dê-me isso, cara! Óbvio! Tava bem óbvio, né? Isso aqui. Óbvio! Óbvio, mano! Thanks for the beat, mano! Óbvio, face... Apollo head, ok? It's too slippery to climb up here. Something here. There's something here. Caraca, this is elaborate, man. I don't think that'll... Bones of previous explorers know that. I don't need any old bones. It's a shaft rising into the darkness. There's a small cleft here. Maybe he's hungry. No. I'll try to put the sandwich in the mouth of the statue. But it didn't work. I don't think that'll work. It's just a chunk of crumbling masonry. I can't pick that up. I can't move it. I can't move it. I can't move it. I can't move it. Move it now. King of Dimitra. More bones. More fossils... Looks like another unlucky explorer. Olha o peso aqui, olha. Tem alguma coisa aqui. Eu não consigo acertar. É um caixa que se deslizando na escuridão. É um pedaço que mantém o câncer de se deslizando. Um peso? Sim. Ok, vamos continuar a explorar. Sim, vamos lá. Imposante. Imposante. Não acho que isso vai funcionar. É um pedaço que é um pedaço que é um pedaço que é um minotaur. Eu me lembro que é um minotaur. Eu me lembro de que os Minoans eram tão amados com os figuras. Eu me lembro de que eu ainda me lembro. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu me lembro de que é um pedaço que é um pedaço. Ok Volteo Ok Ok Uh-oh That hurts That hurts Bones de exploradores anterior, não há dúvida. É apenas um pedaço de maçã maceira. Oh, no. Eu não consigo acertar Aqui eu estou Cheguei aqui nesse buraco Música Música Para tudo eu saber, é o original É muito grande É muito grande Não acho que vai funcionar I don't think that'll work I don't think that'll work It looks a bit wobbly Obvious Oh This thing on the ground wasn't obvious It's an elevator I haven't thought That the ground may go down Look at that, that's awesome Awesome It's too heavy It's too heavy It's too heavy Pile of pebbles It appears the elevator crushed at least one stone disk It says I am convinced the map room is somewhere among the upper chambers I believe that static electricity will respond to orichalcum But since I'm trapped down here I'm not sure whether I have all the pieces for a makeshift detector or not Too bad He came a long way Professor Steinhardt It's our old friend Professor Steinhardt Steinhardt Ripstone disk, man My god He knew a lot more than he let on But not enough to find a way out of here What to do now? We can't enter without the three disks Maybe there is another one, yeah Oh, there's a It's the This one The Worldstone Earthdisk In my In my language Earthdisk I have the three disks Now I have the three disks To enter Atlantis Atlantis Here we go It says I am convinced the map room is somewhere among the upper chambers I believe that static electricity will respond to orichalcum But since I'm trapped down here I'm not sure whether I have all the pieces for a makeshift detector or not Too bad for Steinhardt He came a long way It's his note, let him keep it It's a walking staff It doesn't seem to open Now nice Wait, there's a chain running up behind the waterfall It must be holding the elevator's counterweight There's a chain Oh, nice But I haven't explored a cavern Oh, but I didn't explore the cavern Ouch I hate getting wet Here I go again Let me explore the cave I have, I think there is nothing there But let's explore, yeah Let's explore, yeah Let's explore that cavern I think there's nothing there But let's see what there is Okay And there it goes again Just a check Uh-huh Pick up to it Okay See another Nothing here Uh-huh Uh-huh Urgh, that water's cold Going down No! Eu não acho que isso vai funcionar. Eu estava tentando usar o... 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 Se eu esqueça de esquecer esse cabelo, eu vou ir da outra maneira. Tava tentando usar o chicote, cara! Que animal! Porque eles actam como eles estão vivendo. Quando você só põe em eles, eles podem actuar como uma coisa vivante. Isso aconteceu no Rayman game que eu estava jogando. Toda vez que eu passei no elevador, ele só põe no elevador e vai lá. Eu estava tão pissed off, cara. Eu estava muito louco sobre o elevador. É uma camada camada. É uma camada camada camada. Eu vou usar essa camada 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 na boca da estata. Eu não achei que ele conseguisse fazer nada. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Não acho que isso funcionará. Bem, isso não faz nada. É... Parece que aquela estatua que Körner trouxe de mim. Não acho que isso funcionará. É um caixão, rindo para a escuridão. Não acho que isso funcionará. 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 É uma camada de camada. Acho que vou precisar algo mais pesado. Não acho que isso funcionará. Regal. Não acho que isso funcionará. É um disc de stone. É um disc com imagens de imensos de terra. Se acarra... Não, não. Se acarra. Se acarra... Não, não. Não, não. Não. Eu gostaria de jogar um game sobre esse tipo de game, sobre Hollow Earth. Oh man, eu amo esse tema, eu amo essa história sobre Hollow Earth. Mas eu não encontrei qualquer game que tenha uma boa história sobre isso, talvez... Eu acho que é o Travel to the Center of the Earth, como é o nome desse escritor? Eu esqueci, você sabe o que eu quero dizer. Eu tenho até uma Buc, mas eu esqueci o nome. Július Verne, sim, obrigado. Eu acho que há um jogo, um ponto e clique, o Elmerix Ranger. Bem-vindo, mano. Bem-vindo, o Elmerix Ranger. Que tempo, o Elmerix Ranger. Bem-vindo de volta. Bom, eu acho que ele está na boca. Eu acho que ele está na boca. Não, não, não. Por aqui não. Eu acho que ele está na boca. Eu acho que ele está na boca. E o trail de água. Você está na boca. Ele está na boca. E aí? Eu acho que ele está na boca. Como é tudo o que está acontecendo? Estou trabalhando no vídeo Acho que ele está na cabeça, mano Ele está na cabeça Viruses Eles são lindos ou lindos? Eles deveriam ser lindos, é? Volta na cabeça Ok, voltamos a cabeça agora Que bola! Meu Deus Ebola Puppet Eu não consigo imaginar como ele parece Tem uma pequena caixa aqui Eu não acho que isso vai funcionar Asbestos Mode Eu não sei, qual é asbestos? Subir É estranho aqui Algumas caixas Oh Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar Não acho que isso vai funcionar Ah, escor aqui Ah, escor aqui O counterweight está livre Ahah Easy, hein? Tinha um escor aqui Boofers HVAC Tem um escorre Que não é um escorreje E um escorreje E um escorreje Que tem um escorreje E um escorreje Então, eu não acho que é o escorreje Há duas esferas mais debaixo. Eu vou pegar duas também. É uma caixa de ouro com a linha de ferro. É uma caixa de ouro com a linha de ferro. Eu tenho duas esferas. Eu chamo de clean our potty. Isso é bom, cara. Toma! Eu vou pegar minha estátua de volta. Olha só o mapa velho. O mapa de Atlântida. O mapa velho é muito menor do que eu pensei. For eu encontrei um tipo de mapa ou modelo. Lá de fora, como Plato dizia, em três correntes concentricas. Atlântis. Nós estamos ravagando Atlântis, meu amigo. Eu quero minha estátua de volta. Eu mesmo tenho uma obra que trabalha para mim. Mas eu vou pegar monstros para fazer a construção. Oh. Sim, é uma coisa complicada, mano. Que massa isso aqui. É incrível essa coisa aqui. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Oh, sim. Mais complicado, você quer dizer, como 3ds Max ou algo? Isso não fez nada. 4D program. Talvez... Cynema. 4D. É um bom program. Bore for animation. Ah! City. Incidental Sea. Lua Minguaj. Bucão. Não fazia nada. Não... Complicated. Fazio as extremas. Queерб Baron ? Reagan. Daniel. Daniel... Noah. O que é isso? O que é isso? Ainda não viu de Geek. Boa noite aí, seja bem-vindo. Tô aqui na luta aqui, né? Tô na luta. Tu viu lá que eu mudei o nome da página do Face, cara? Agora é Geek Kingdom. Agora eu posso postar coisas sem me importar com o pessoal ficar olhando Why I'm no Queen. O que é que porra é essa? Tipo assim. I'll check it out later. Aqui é o que eu estou assistindo quando eu estou assistindo, mas eu tenho Saw aqui, muito rápido. Está olhando muito bom, cara. Quanto melhor do que antes. É, agora eu posso postar essa galera e ficar achando que diabos é Why I'm no Queen, né? Caraca, velho. Eu não estou entendendo isso aqui, cara. É tão complicado isso aqui, cara. E aí eu faço um amigo? Não entendo a coisa. Não entendo a coisa. Isso não foi. Isso não foi. Isso não foi. At least you already have the website yet. Ok, let me read this thing again. Vou ler o novo circuito, peraí. O alvorecer do sol, romper o jugo da noite sobre o pico ardente. Pico ardente é o vulcão. O alvorecer do sol, alvorecer. Alvorecer é quando nasce, né? O jugo da noite. ... Mas não tem postagens ainda. Botei lá a postagem, postei um meme antes de entrar, tem até uma tour ai que eu compartilhei. Sim, porque eu não entendo a mensagem. Eles disseram que em inglês é vulcão, acho que, e há algo aqui que eu não sei. Eu vou ler mais uma vez. Para ter acesso a Atlantis, nós precisamos de um disc de terra com o rádio crescendo para ouvir algo da noite sobre o peito flamengo. O peito flamengo é um vulcão, ok? E... O rádio cresce? O rádio cresce? O rádio cresce? O rádio cresceu aqui. Nós temos o vulcão aqui. E temos algo aqui. Essa é a sua vida! 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 Sabe o que? A casa do sol de santa! Essa é a sua vida! Sabe o que? O que? Ok, é errado É errado É errado Ah, sim! WTF, o que é isso? Não esqueça as pedras, né? Eu botei uns memes aí Solve, mano! Obrigado por um pouco Sim Eu só falei um pouco mais com a minha mente E menos com os meus olhos Ou algo Ou diga que tu viu aí os novos memes? Ah... Aí no... Ou nem um pouquinho Os memes do BTTV Cês tão vendo aí? Então vocês estão vendo BTTV? Novos memes? Novos emoticons? Não sei, ó... Acho que não Esse é massa Hum... Hum hum Ah! Não, eu vim pra nenhum canto, velho Holy sh** Eu vim para o lugar errado? Sério? Meia hora pra abrir a porta pra chegar aqui nesse canto que não tem nada O que do diabo? Eu tenho que abrir a porta correta, sim? Ah! Não está solvido! Ah! Ah! Também que eu olhei, velho! Thanks God that I looked! Another poor soul who couldn't find his way out I have to open another door, I think I have to open another door It's a heavy stone door It's a heavy stone door It doesn't seem to fit properly Ok Ok, everyone, here is on the streaming We're gonna have a special event at the 20th of September We're gonna eat some popcorn and watch and comment the invasion of Area 51 It's gonna be awesome Let's save it to the top, velho! Yeah! It's gonna be very, very good, very good That didn't do anything I think, let me think That didn't do anything That didn't do anything That didn't But yeah, the guys announced the thing, so everyone's already gone, right? It's not funny Oh no, man Eww Ok, but I think this one is maybe easy Easier Because I think I know the sequence here or something that didn't do anything You're gonna beat the shop You're down that didn't do anything That didn't do anything You're gonna beat the gRL Death? 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 Bed? That didn't That didn't do anything nothing 到底 Eu acho que é só um disc que você tem que virar. That didn't do anything, I have three beads, I don't think that'll work. Hummm. Deu o comando cara, que é engraçado. Olha esse comando que é engraçado. É o comando... Shrug. Try Shrug. 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 Então é bom mesmo, viu? Tem gente que gosta, né, cara? Tem gente que gosta Tem gente que vai só pra ela poder fazer Todo dia dá uma tocada lá, né? Tá naquele campo Como ao merecido som Romper do jugo da noite Que diabo é jugo da noite? Tá naquele campo 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 Isso não fez nada Caraca, velho Difícil, hein? Isso não fez nada Tá naquele campo 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 Caraca, velho Tá naquele campo Então essa é a posição O que? 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 Não há nada queётся. A Atlântida requercia o disco terrestre com o alvorecer do sol a romper o jugo da noite sobre o pico ardente. Alvorecer do sol sobre o jugo da noite, pico ardente. O alvorecer do sol. Sobre o pico da noite. O pico ardente. O que. O que. O que. O que. O que. O que. Caraca difícil. Peace. That didn't do anything. That didn't do anything. That didn't. That didn't. That didn't. That didn't do anything. Isso não fez nada. Caralho, difícil isso aqui. É tão difícil. Não há lógica nessa coisa. Isso não fez nada. 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 Tchau . . . E aí 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 Não há nada lá. Oh, sim! Meu Deus! Não, não funcionou. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Não há nada aqui. Só os stones. Eu tenho os stones. Eu acho que eu tenho que abrir todas as portas. É o problema, sabe? Porque eu não sei o lógico de outras combinações. Mas agora eu tenho... Usado apenas um... Cerro. Não? Porque tem outras portas, sabe? Eu acho que eu tenho que. Eu tenho... Então eu estava apenas indo para pegar essas portas? Eu... Não tenho certeza. É? Essas portas são para nada? Eu não sei. Tem umas portas aqui, então deve ter para usar, né? Eu... 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 Vamos tentar voltar. Saiu o trailer? Sério? Achei massa o ator que escolheu. Será que vai prestar, hein? Será que eu não tinha que fazer nada depois, hein? Eu... Então, eu vou voltar? Ah... Eu deixo o boxe! Eu esqueci o boxe! Eu esqueci! Mas o que for? É uma caixa de ouro. Bem lembrado. Deixa eu voltar lá no doutor. Deixe-me voltar ao médico. É exatamente isso. Esse é o ponto. Ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Está funcionando. Está funcionando. Estou convencido que o mapa-romo está em algum lugar entre as ferro-chambers. Eu acredito que a eléctricidade estaciona a auriculcum. Mas, desde que estou caído aqui, não sei se tenho todos os pedidos para um detector de ferro-chambers ou não. Muito ruim para o Sternhart. Ele veio muito longe. Está funcionando. Está funcionando. Estou convencido que o mapa-romo está em algum lugar entre as ferro-chambers. Eu acredito que a eléctricidade estaciona a auriculcum. Mas, desde que estou caído aqui, não sei se tenho todos os pedidos para um detector de ferro-chambers ou não. Muito ruim para o Sternhart. Ele veio muito longe. Não está aberto. Eu acho que ele está no mapa-romo. É o seu noto. Deixe ele manter. Eu não posso pegar isso. Ele não parece abrir. É um escarp. O que é um escarpinho? Desculpe. 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 Acho que você está usando o seu câncer. Eu sei, eu sei. Eu vi aqui. Eu vi. Eu vi. Mas ele não tem nada. A... Eu pensava que isso era... ...blood. E isso reagirá a... ...estas elétricas. ...e... 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 Tactic Electricity Reacts. Eu acho que vamos voltar e da sala de mapa. Talvez um tipo de guia... Aqui essa... Static Electricity... Eu acho que essa eletricidade aí que o cara falou deve reagir com unicálculo, né? E aí, não? Crazy labyrinth, man? No! Not this way! I'm impressed! Found it! Achei 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 Looks like it was made for the stone disks It's a static charge rubber comb I don't think that'll work Oh It's a heavy stone door I don't think that'll work 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 It's a wool scarf It's a wool scarf It's already charged with static electricity It's a wool scarf It's a wool scarf I don't think that'll work It's a static charge It looks like a map I don't think that'll work I don't think that'll work I don't think that'll work I can't move it I don't think that'll work Okay So what Do you know how to build a compass? Yeah I do Water No no Static electricity And put that on the Uh Uh On the middle of something To show the direction Of the magnetic field I don't think that'll work What? Oh Supposed to do that But how? On the water On the water Yeah The guys Everyone does on the water With a needle But I can get water I think Let me see It's not water It's not water It's not water in this game but you were right It can be water 즉 not water in this game Okay let me think a little bit Se não forer, você pode usar isso. Ok. Haha! É, é pointing at mim, porque eu já tenho os stones. Mas eu vou tentar aqui. I have to close the box. Where have I? I don't think that'll work. It's a hard rubber comb on a string. I don't think that'll work. Ah Não está se apontando em qualquer lugar A caverna encarga por eletricidade estática Não está se apontando em qualquer lugar A caverna encarga por eletricidade está apontando em qualquer lugar A caverna encarga por eletricidade está apontando em qualquer lugar Não está apontando em qualquer lugar Vou tentar uma nova área Eu vou mover um pouco antes Eu acho que nessas caverna há oricalcum Só com as outras caverna que eu encontrei Eu acho que tem oricalcum nesses outros ossos Não só naquele lá que eu achei Bem provável Vou achar, eu vou encontrar Não se preocupe Deve eu pegar a caverna? Vamos tentar usar aqui Aqui A caverna encarga por eletricidade estática Não está se apontando em qualquer lugar Nada aqui Vou pegar essas caverna de volta Vou pegar essas caverna aqui Vou pegar essas caverna aqui Vou pegar essas caverna aqui Eu não posso pegar isso Ok Não, não Fala Não, não Não, não Não tudo Não tem problema O comba está descoberta A caverna encarga por eletricidade está de certificação Não estão se apontando em algum lugar Eu vou chegar para o Dr., mano Talvez ele está ali Vamos tentar aqui The comb's charged with static electricity. It's not pointing anywhere. The comb's charged with static electricity. It's not pointing anywhere. Bones of previous explorers, no doubt. The comb's charged with static electricity. It's not pointing anywhere. Ok, let's go back to the beginning. Vamos voltar pro começo, né? Or the doctor. Onde está o doutor? Vou tentar aqui. Estranho, velho. Estranho, não está pointing anywhere. Oh, meu Deus. The comb's charged with static electricity. It's not pointing anywhere. Caraca, não tem um canto que está apontando, velho. Bones of previous explorers, no doubt. Looks like another unlucky explorer. The comb's charged with static electricity. It's not pointing anywhere. The comb's charged with static electricity. It's not pointing anywhere. Que estranha Por tudo que eu sei, é o Minotaur original Eu costumava perguntar por que os Minoans estavam tão acessados com as figuras de cabra Engraçada O que é? 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 Ok, não é pra cá Não é pra cá, não é pra cá Eu não preciso de uma pílea de peixas. Ah, ouch. Pheu. E não deu também. É uma pílea de peixas. Eu vou voltar lá, velho. É o jeito. Vou voltar lá, velho. É o jeito. Eu vou voltar lá, velho. Bones de exploradores previstos, no doubt. É uma pílea de peixas. A comba é chargada com a velocidade de elétrica. Não está apontando em qualquer lugar. Ok. Fique em, velho. Fique em. É o elevador de futebol. Fique em, velho. 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 . . . . . . . . . The comb's charged with static electricity. It's not pointing anywhere. . . . It's the elevator's support shaft. . 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 입니다. . . . . . . Não se importe em qualquer lugar. Hmmmm... Strange... Odd... I'm gonna try here I was thinking about about here on the on the room on the back where's the back what what where where is that on the back on the back this is not here is it what the hell what the hell ok it's this room with the waterfall but okay ah seems to be crumbling a bit my god Estou brincando um pouco. Olha! Vou colocar na caixa também. Olha! Há outro mundo aqui! Meu Deus! Meu Deus, obrigado por um pouco, mano. Meu Deus! Bom, eu acho que melhor pizza. Isso é Atlantis, mano! A entrada de Atlânsida! Oof! 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 Como assim? Oof! 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 O que é? A energia de ação estática. Por que, está me olhando. Oh, está me olhando. Sim, está me olhando. Eu posso ver algo. Eu posso ver algo. Estou conseguindo ver alguma coisa aqui, velho. Mas o que? Ah. Está me olhando. Está me olhando. Está me olhando. Isso parece não funcionar. Está me olhando. Está me olhando. Eu não posso ver nesse ângulo. Quando eu olho aqui por baixo. Está me olhando. 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 Ah. Sério? O que é isso? Uma linda metal com uma abertura em um lado. Caraca, que sorte! O que é isso? Que haja luz, hein? É uma lanterna. Que massa! É uma caixa de ferro. Eu não posso mover. Eu não posso pegar isso. O que é isso? É uma caixa de ferro. 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 Outro... ...disc puzzle. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. É uma caixa de ferro. É uma caixa de ferro. Eu não posso pegar isso. É uma caixa de ferro. A boca está fechada. Não parece que não se abençasse. Eles throatiam. Eu não estou a fazer nada. Eu mesmo. I Não. Eu não vi! A morte. Ah, ah, funcionou, funcionou, velho! Ah, foi o que eu fiz! É uma estatua e sua boca está aberta! E o cara já está aqui! Então fácil, Level Pugins, então fácil! Tô muito feliz! Obrigado, cara, por a música! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Que sorte, do ar! Tô muito feliz! Não me lembro o que essa coisa faz, mas... Isso não parece um bom lugar para acessá-lo. Parece apenas como aquela estatua de isla em Islândia. Tchau. Tchau. Vietro. Hummm. O que é isso, velho? Um grande nada. Ixi. Ixi. Doideira. Deve ter sido parte de alguma máquina antiga. O que é um problema. Deve ter sido parte de alguma máquina antiga. Eu não posso mover ela. O que é um problema. Eu não acho que isso funcionará. 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 Eu acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu acho que isso funcionará. Eu acho que isso funcionará. Ela tem uma boca aberta aberta. Isso não parece funcionar. Eu acho que isso funcionará. Essa é a entrada. Olha só a entrada aqui. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer para... dar certo. Procure algo. Ah, corre. Rápido. Olha só. Olha só. Olha só. Que parece que funciona. Não parece funcionar. Parece que é um fio. A estúdio de estúdio. Não acho que isso funcionará. Parece que está bloqueando as portas. e, vai para a estúdio de estúdio. Não parece que funciona. Ok. Procure. Ah, corre. Vamos explorar essa parte de cima. Explorar essa parte. Tem três cantos aqui. PQ-4 Isso parece ser um vento aéreo. É outra dessas robôs. É o túnel que leva para onde eu comecei. É o túnel que leva para onde eu comecei. Eu não consigo acertar. É outra dessas robôs. Parece ser um vento aéreo. Eu não consigo acertar. Sofia está por aqui. Vamos ver se a gente consegue alcançar ela. Sofia está por aqui. É outra dessas robôs. Eu não consigo mover eles. É outra das robôs. É outra das robôs. É outra das robôs. É outra das robôs. Parece que era parte de alguma máquina antiga. Você pensava que os Atlânticos não seriam assim. O que é isso? Olha só. O que é isso? Eu não acho que vai funcionar. Eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. O que é isso? O que é isso? Ou o que é isso? O que é isso? Machin' 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 É isso? É? Como você vai lá? So hungry, man E aí Metro né muita coisa Aaron bre Cu elimination O que é isso? O que é isso? Não tem nada aqui. O que é isso? O que é muito melhor, é engraçado como um beato. Eu não acho que isso vai funcionar. Funnels é o que você põe líquidos em. Líquidos, hum, talvez tenha que ser uma... Vou fazer para cá, vou botar alguma água aqui. Funnels é o que você põe líquidos em. Eu não acho que isso vai funcionar. É engraçado para parecer como uma beata. Eu não posso mover. Eu não posso mover. Parece que tem uma tuba que saiu de volta na máquina. Eu não posso mover. Ok. Meio. Ah, sai. Por aqui. O que é esse guarda, velho? Deve ter alguma coisa com ele, sabia? Tem a bronca nesse cara aqui. Come on, man. Um... Dr. Jones, não é? Agora nós temos você. Não se preocupe. Estou cansado de correr. Agora é o seu turno. Eu acho que ele tem umas rotinas. É um sauzão. Sausão. Peguei a linguiça do cara, velho. O que eu quero com a linguiça, velho? Bora, próximo Você deve estar em Indiana Jones, parece que a sua aventura está terminada Não seja muito claro Eu acho que eu deveria voltar aqui Come back and went like a match Sorry Ah, volte Jones, again? Too bad you didn't leave when you had the chance Don't be too sure Let's see you on the run for a change Enough talk Bate Nossa, quase perdi Ele não tem nada mais a dar I don't think that'll work It must have been A sausage A sausage Dá pra vir por aqui, ó Nice It's a cage of ribs More or less I'd rather not lug an entire skeleton around I can't move it Ah, isso pode ser útil It's a cage of ribs More or less intact Caraca, o tanto de coisa que eu peguei, velho Nada a ver Got a bunch of crazy stuff I can't reach it I can't reach it Ah, não vi aqui não Ah, não vi aqui não Ah, não dá pra passar, né? Entendi Passa daqui It's got a wide open mouth I don't think that'll It must have been part of some ancient machine I don't think that'll work That doesn't seem to work I don't think that'll work I don't want to pour gasoline in there It's got gasoline in there There's already gasolina That doesn't seem to work That doesn't seem to work It looks like a stone fish head That doesn't seem to work That doesn't seem to work I don't think that'll work It's a sausage It worked The cage is now baited with some food What the fuck That doesn't seem to work I don't think that'll work I don't think that'll work It's my favorite piece of equipment Hold We don't like people who get in our way Especially not the likes of you at Johns Johns Don't be too cool Let's get this over with My thought exactly He doesn't have anything worth taking It's just that linguist He's unconscious Okay What else? We have here A cova A cova A cova Oh, there's a cat here Caralho, tem outras paradas aqui, véi It's a small pedestal It's a small pedestal It looks very, very hot That doesn't seem to work Why? I don't think that'll work Why? I don't think that'll work Why? It's a clay jar full of gasoline I better dump out this gas first Uh, I put the jar here Oh Oh Looks like something is missing Hmm, that clay jar couldn't hold the lava Oh It's a fish It's a small pedestal Okay, a gasolina não deu certo, então eu tenho que pegar aqui a lava, véi What an archeological find I don't think that'll work Puta alguma coisa aqui I don't think that'll work Why? That doesn't seem to work It's a small pedestal Deixa eu acabar essa aí, né? Sala Tem uma área da lava Ponte This must be a crab central I hope this catches crabs There's a crab in there Coitado A carangueja aqui, oh Carangueja de presa, oh What's this? What you got by? Não tem nada aqui, o metrô Não tem nada aqui, o metrô Não tem nada aqui, o metrô Tem uma espécieira linda Eu não acho que isso vai funcionar. Tem um fiozinho lá dentro. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não posso acertar. Eu melhoro não. A guarda vai ouvir. Estátua de sentinela. Eu não acho que isso vai funcionar. É outro desses robótipos. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Tem um fiozinho lá dentro. Esse fiozinho lá dentro? Esse fiozinho lá dentro? É um fiozinho lá dentro. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Parece profissional. Eu não posso mover. Eu não posso acertar daqui. É claro que ele é um fiozinho. Eu não acho que isso vai funcionar. Parece profissional. Tem como dar uma volta? Estranho. Tem como dar uma volta? Ah. Tem como pegar esse jarro aqui. Tem nada aqui. Ah! Retiro dos caranguejos, a alcova. Vejo de novo esse canto aqui. A gente aqui tem que colocar lava, velho. Perfeito. É encargado para parecer uma bela. Não acho que isso funcionará. A gente aqui tem que colocar lava, velho. Beleza. Não. Não. Eu acho que isso funcionará. Não. 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 Alcova 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 Eu tenho que pegar esse caliço. Mas como? Mas como? Um bom jump, é? Olha, olha, olha. Não acho que isso vai funcionar. Eu não consigo acertar. Nem eu consigo acertar daqui! Tua dePM! O que você acha? Que issoорайн. Vocês estão distribuindo pra atingir daqui! Eu acho que isso vai funcionar. Eu não... Eu acho que isso vai funcionar mesmo mesmo... Eu não acho que isso vai funcionar Essa crab é tão engraçada A crab está... A crab está... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é a primeira sala? O que? O que temos aqui? É um cheque Oh, talvez... I thought... For um segundo, um segundo I thought about the... The stair But I forgot Because I was just walking around here And then I forgot totally That I had a stair That's the... That's the... Guard Let me think... I don't wanna pass through this guard I'm gonna go here I wanna... Obviously, my dad, I know you can't move or stop That's what you see So, they were good And when I'm running I wanna go there I want to make it The other hand I'm gonna go to the other side And I's like... I don't know So I'm gonna go to the other side And I'll be like... I love to go there And I'm gonna go I'm gonna sleep So my dad Vamos ver aqui, copinho. Oh, meu Deus. It's an empty cop. Ok. Let me get hysteria. Maybe... It's very useful. Where is the lava room? The lava room is not here. Ok, let's go. I'd rather not stick my hand under a stream of molten lava. I'd rather not stick my hand under a stream. It's a fish spigot. Ah-ha. Volta em lava. Nice. I'm gonna do a lot of balls if this thing does balls. Eu acho que isso aqui faz aquelas bolinhas, né? Se fizer... É beleza. Aí é GG. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Deu certo, hein? E aí? I'm gonna do it. I'm gonna do it. Don't do it. Just like the toys today. You've got some- Yes. Um monte de esferas? Bem, bem, oracalcum beads. Vou colocá-las na caixa também. Eu tenho um monte de esferas. Vai funcionar. Primeiro ativar o robô. Pfff... Excuse me, little brother. O Dylan Jones tem um senso de direção maravilhoso para andar por aqui. Eu não posso de aqui. Eu não consigo acertar, eu não consigo acertar... Sofia? Sim Eu só passei por um milho de mud para você Foi um pique em relação a vida em esta sala Você me esquece? Diz assim, mesmo sua companhia beats esta sala Você está bem? Eu vou sentir muito melhor quando você abrir esta sala Eu não consigo acertar Agora vamos tentar ativar aquela parada lá Sentinela Rune A sala dos sentinelas Ops, acho que eu só perdí um pão Ops, acho que eu só perdí um pão Ops, acho que eu só perdí um pão Ops 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 De onde eu comecei. Aqui abre isso, ué. Parece bastante pesado. Eu não acho que isso funcionará. Eu acho que deve ter sido parte de alguma coisa. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. É cheio de água. Jones! Não tentes me deixar aqui, você troglodyte! É um pedaço de bone. Eu não acho que isso funcionará. Jantou. Eu não consigo acertar. Eu não acho que isso funcionará. Não consigo acertar a mar propaganda de bone. É um pedazão. Eu não acho que isso funcionará. Um pedazão. Eu não acho que isso funcionará. Nesse erro. É uma escravação estranha. É uma pequena roda. Eu não acho que isso funcionará. Uou! Uou! Essa coisa tem um motor. NICE! Abre agora. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Eu não acho que isso funcionará. É um pedaço de pedaço. Não funciona. Eu não acho que isso funcionará. É um pedaço de pedaço. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. É um pedaço de pedaço. Não funciona. Não funciona. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Ela está encaixada. Parece bastante pesado. Não parece abrir. Eu não posso pegar isso. Não tem muito mais de ele. Eu não acho que isso vai funcionar. O comba é enviado com a eletricidade statica. Lava. E você usar lava, hein? Tenta. Ele tenta algo. Vem aqui, Joan. E você não pode pegar a água. E você vai pegar uma água. Haha. Haha. Quase o cara me pegou. ... Oh! Chants, Chants. You'll never learn. We'll see about that. Chau. Oops, wrong turn. Run, you coward! Haha. I don't think that'll work. No! I don't think that'll work. Sofia? Well... See you soon. Don't leave me here, Indy. Caraca, como é quebra esse portão, velho? Not much left of him. It sucks. Once it was a priceless artifact. Now it's a pile of junk. Come back here, Jones. Come back here, Jones. It's a light one. A light one. It's a light one. O que é o caramelo que tem ali, velho? Vou até dar as coisas pra ela aqui Eu não acho que isso vai me ajudar Não vai ficar entre as barras Isso não é grande ou forte para me ajudar Eu não acho que isso vai me ajudar Eu não acho que isso vai me ajudar Eu não acho que isso vai me ajudar Você tem a robot parte? Eu não acho que isso vai me ajudar Mas eu não tenho ideia Talvez eu deveria tentar ressurrecer outros robôs Estou pensando É uma parte de uma máquina de equipamento Deve ser parte de uma máquina de equipamento Eu tenho que pegar ela primeiro Antes de ir pra... Eu tenho que pegar ela antes de ir pra... Eu tenho que pegar ela antes de ir pra... Pra... Eu já estou aqui Mas eu não sei como abrir isso Acho que Senior Isso não funciona Mas eu não acho que isso vai funcionar Mas eu posso usar a máquina que você entschese Ent Jamie Qualqu informação Olha só Eu não posso pegar isso, eu não posso mover, eu não posso mover, eu não posso mover. É algum tipo de parte de máquina. Eu não acho que isso vai... Deve ser parte de uma máquina antiga máquina. Deve ser fechado. Talvez... É aquela parte que eu coloquei na máquina? Eu já tenho. Deve ser parte de uma... É uma parte de uma... É uma parte de um tipo de máquina. Eu não acho que isso vai funcionar. Deve ser que eu tenha alguma coisa aqui que funciona. Não que eu tenha algo aqui que funciona. Só se eu tentei... Deve ser fechado. Só se eu tentei... Talvez eles são bonecos. Ele não está seguindo. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não preciso de uma boneca antiga. E aí, me dá um gold. Os notifalem. O gold já foi dado há 30 mil horas. Há 3 horas atrás. E aí, os notifalem. Boa noite. Seja bem-vindo. Beleza? Não foi seu dia hoje. Maravilhoso. Maravilhoso dia. Hoje. Retiro dos caragueiros. Carola da lava. Alcova. Tente pensar que isso vai acontecer por aqui. Jones, de novo. Estou muito feliz que você não saiu quando você teve essa chance. Pegue o voo. Ok. Vamos ver sobre isso. Deixe-me só... Talvez eu melhor ir para o lado. Deixe-me só tentar algo aqui, muito rápido, antes de ir para o lado. Não vai perder. Talvez essa coisa aqui, sim. Talvez, apenas talvez. Talvez, apenas talvez. Outra run do Zelda, outra versão. Sei lá. Balsa carangueja, cara. Veja só, que coisa. Está fechado. Não se encaixa. F***. E o outro lado? É a mesma coisa? Tela. 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 não acho queB2A vai funcionar acho queB2A vai funcionar espero queB2A vai funcionar não acho queB3A vai funcionar É um pedaço de ferro. Não se encaixar. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu sou me. Por favor, ele está me olhando. Ele está me olhando. Não se encaixa Não se encaixa Não se encaixa É uma história Não se encaixa Não se encaixa Caraca, que difícil Sem ideia aqui Sem ideia O que é um item que eu não tento? O que? O que? O que? Um... Let me try! One by one! The balls. The book... Can't use this. O que é item? Eu não posso usar isso e não usar isso, porque eles não funcionam. Eu não posso usar isso, essas. Se esse é o último disc, eu vou... Meu Deus! O que foi que pensou nisso, cara? O que? O que é isso? Por que? Por que esses tanques funcionam? Por que? Por que? Caraca, velho. Como assim? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é lógico, ok? Não é lógico, ok? Não é lógico. Não é lógico, ok? 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 part here not not obvious you know not obvious must have been part of some ancient machine it doesn't quite fit it doesn't quite fit that's i think this is the door this is the door but i think i have to keep going contestar aqui né vamos ver que eu acho que é para continuar mais um testar oh it's a chain through a loop of stone i can't lift the whole thing at once i can't it's a chain through a loop of stone it's an arm of the statue i can't pick that up i can't move it it's a loop of bronze it's a chain with one end loop through the statue what you can do it's a chain through the statue the statue master the statue it's a chainless this one now I'll never get through here it doesn't quite fit it doesn't quite fit I'm the crab guy Ai, sou o cara do caranguejo, véi. Ah, I'm back. Então, let's go back to the statue. Doesn't quite fit. I don't think that'll work. I don't think that'll work. I don't think that'll work. Must have been part of some ancient machine. I can't lift the whole thing at once. I can't pick that up. I don't think that'll work. It's a broken statue. I can't move it. I can't lift the whole thing at once. I don't think that'll work. I don't think that'll work. I can't see anything from down here. Yeah. It's closed. I can't put it there. I can't put it there. That won't work. I can't put it there. 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 I can't put it. I can't put it there. I can't put it there The bead won't fit there It just spat the bead back out Cupboard? A cupboard? Ok Go back Nothing happened I wanted to zoom Earlier Let me check, let me check Cupboard I'm gonna pass through all of them Is it visible? Fish head Just a strange carving Strange carving I ate them from there Did I? Did I? I think I took an item An item Oh 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 Sorry Let me go back Oh Yeah Yeah I have to look at the door Yeah Of the Of the cupboard Yeah I didn't look at the door Maybe the door will explain how to fit the things Yeah The The I don't know These things here The Puzzle Oh What's this? Oh What's this? Okay Come on Come on Come on Come on What the fuck? Oh Who Got won Kentucky Who Ok Ok I can't move it I can't move it No thanks No thanks I've had enough swimming For one day That's what the raft is for I can't move it I can't pick it up I'm already holding something I can't put it there Oh I can't stack anything else on that peg How so? I can't put that won't work That won't That won't work I can't put it there That won't work I can't stack anything else on that peg Ok I can't pick it up I can't pick it up I'm already holding something I can't pick it up I'm already holding something What do you think I can't pick it up He's working I can't pick it up I can't pick it up I can't find it I can't wait Eu não posso pegar isso. É um arm de uma estatua com uma parte do lado de um lado de um lado de um lado de um lado de uma estatua. Ahem. Eu não posso pegar isso. Eu já estou pegando algo. Não pode me tornar mais um lado de aqui. Hum. Ah. Eu não posso colocar isso. Eu não posso pegar isso. Eu estou perdendo algo. Eu não posso colocar isso lá. Ah. Fique de volta. Fique de volta. Sim, talvez eu poderia... Eu estava tentando fazer isso, mas eu não consegui. Eu não sei por que eu não consegui. Deixa eu tentar só uma vez. Eu não posso colocar isso lá. Onde está meu... Wow! Não! Acabou as esferas, velho! Ah, shit! Ok. Ok, minhas esferas estão terminadas. Está aqui, olha. Olha. Não está vendo não, nave-cã? Ou no chat do retrô? Que mentira, velho. Está bugado ali. Minha meta ali. Está instalando. Bota aí. É legal. Bem, eu derrubei água aqui. Então, bem, espera um segundo. Meu Deus. Derrubei água aqui. É. Bem, a gente está aqui, tentando desvendar o mistério que tem nesse bicho aí, ó. Esse bicho aqui, ó. Mas eu já sei onde é que é. Então eu tenho que voltar, fazer umas esferas que eu gastei. Voltar pra cá. E aí, eu libertar essa parada aqui. Abrir, né? Vamos lá. Aqui no caranguejo. Eu também tenho que printar, cara. Eu acho que eu vou pausar a live bem na hora pra eu poder ficar vendo. Uma parada que tem bem aqui, que é exatamente a... A sequência. A Twitch botou um negocinho de conectando-se ao chat, né? Bem interessante. Aqui, ó. Vamos lá. Lua cá. O negócio aqui. Pá, 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 pá. Eu acho, né? Vou até pausar aqui a live. Pronto. Pausei aqui. Já fica aqui na decorada, já. Agora eu vou pegar as esferas. Não, obrigado. Eu tive suficiente de nadar por um dia. É isso que o raio é para. Aqui a lava, já. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês, meus queridos. É o seguinte. O próximo game da live, ou ele é o especial de 1.200 followers, né? Que vai ser... Eu acho... Deixa eu ver como é que tá aqui a... De acordo aí com a cotação vai ser PP Mario, até agora, né? Ou... Eu posso jogar o jogo da Queen, que é Digimon World. O que ela pediu? Ela pediu. Meu filho, saia. Saia. Vou jogar Digimon World e esperar dar os 1.200 followers. Só que só falta 3, né? Então, tipo... E aí? O que vocês acham? Será que eu jogo logo os 1.200 followers? PP Mario? Tava pensando em jogar logo o PP Mario. Não, sai do meio aí. Não, sai do meio aí. Não, sai do meio aí. Alcova. Paper Mario. É, vamos jogar o Paper Mario, né? Depois Digimon World. Tá bom aí a sequência aí. Ah, meu. Eu tenho que enfrentar esse guarda. Não, não. Não. Puxa de novo. Muito ruim que você não saiu quando você teve a chance. Não seja muito seguro. Não seja muito seguro. Eu acho que eu deveria voltar aqui. Corra, você couto! Ah, Dr. Jones. Você foi embora antes, mas não neste momento. Não seja muito seguro. Ops! Fecha de novo. Deixe, Jones. Não há escapamento. Meu Deus do céu. Vou deixar a peça lá, velho. Ah, não. Ih, vou carregar aqui, ó. Eu não sou aleatário. Deixei a peça aqui. Burro. Agora sim, né? Isso não te fala aí. Esse aqui pra tu, ó. É engraçado. Isso é dessa peça aqui. Não tem nada. Pronto, agora vai. Ótimo! 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 Desce, meu perigo. Desce, 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 desce. Não é nem pra cá, não. Esse negócio aqui é lento, hein, velho. Não posso errar, não. Quando eu vim, é, viu? Sério. Mano, lendário passar por isso aqui. Foda. E também tem dois emoticons que vai liberar aí que eu botei, só que acho que tem que esperar uns cinco dias. Liberar ainda não. É o meu mesmo. Não é só nossas caras. Eu não fiz ainda, não. Vou passar por esse cara que bobagem aqui. E por que esse cara é ir pra cá, não? Vai! Vai! Vai, Indiana! Meu Deus! Peraí, esse cara passava, velho. Que raiva! Não, não. Pelo amor de Deus. Depois dos americanos. Peraí. Cara. Ó, isso parece muito melhor. Vamos fazer mais bolinhas aqui né? Os jogos de point to play era revolucionário para a época, eu ouvi para mentir. Pega a roda radial. Pega aqui as bolinhas. Muitas bolinhas. Muitas bolinhas. Muitas bolinhas. Não tenha tanta certeza. Talvez eu ir para o norte. Sai correndo. Vem e parta como um homem. Vem e parta como um homem. Sala dos sentinelas. O cara vai entrar aqui. Aí não. E o gold que você nem deu. Verdade, verdade, verdade. Tive esquecido totalmente. Vou andar agora. Espera aí. Está o bicho para andar aqui. E é. Send gold aí para geral. Para início de live aí. Maravilhosa. Maravilhosa live. Maravilhosa live. Eu vou falar daqui e vocês escutam. Eu queria deixar esse microfone mais longe. Tem que botar ele na boca aqui e ficar agoniado. vai fazer um e-mail. O Dr. 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 Está ajudando o Gold, né? Esnotfaller. Só vendo os games sendo finalizados aí. Vai comprar aquele Reventurer? Aventura Eu não posso colocar aqui Eu não posso colocar aqui Olha Eu não posso colocar aqui Eu não posso colocar aqui Eu não posso colocar aí Eu não posso colocar aqui Eu tenho que tirar algo primeiro Depois, pra cá. Eu acho que era. Vamos ver. E tem alguma coisa aqui. Caraca. Bacílula. Que bizarro. Ele mexeu a mão, né? Não entendi muito bem não, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem alguma coisa a ver com a poção desse status, sabia? Olha, olha aí, ó. Botar a mão pra frente. Ok, o Zadato falou aí. Ah, entendi, velho. Porra, mano. Vou dar um load aqui. Seguinte, eu acho que eu tenho que abaixar a mão dele, da estátua, enganchar esse aqui aqui e puxar, entendeu? Aí ele vai quebrar a porta. Entendeu, viu? Deixa eu ver aqui como é que é agora, né? Tem que abaixar o braço. Pra abaixar o braço é pra cá, ó. Eu acho. Ah, não, não dá. Tá, e se eu fizer assim? Ele vai levantar o braço. Eu acho. Ó. Se eu fizer de novo. Tá, então é só um em cada direção. Agora deixa eu ver se eu consigo usar aqui a parada. Engraçado. Ah, deu certo, ó. Agora eu vou usar pra ele puxar. Vai dar certo, hein? Toma! Nossa, jeans, mano. Jeans. Tá louco? Outra pin. É, agora eu vou salvar aqui, né? Porque o level pug sugeriu que eu salvasse. Beleza, vamo lá. Inno. Monstress. Monstress. Mais um corredor. Eu acho que eu tô tipo no meio, né? Só os Cthulhu. Poço de lava. Que isso, velho? É, tem muito caranguejo aqui, vamo mentir. Olha só os cestos, ou o que querem que eles fossem. Olha só os cestos, ou o que querem que eles fossem. Cetro. É um pedaço de bronze, provavelmente um scepter. Ixi, peguei um cetro aqui. É um pedaço de bronze, provavelmente um scepter. Era eu? Isso aqui é a letra estranho. É um pedaço de bronze, provavelmente um scepter. Qual é a coisa aqui? É um sándwich que valeu de Dagwood Bumstead. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Tem nem um cetro, velho. Onde ele é? Eu espero que esse aqui nunca ganha um conteste de belleza. Olha os aliens e esses atlantes aqui. Eu não acho que isso vai funcionar. É um cetro aqui, velho. Que bizarro, né? É um pedaço de bronze, provavelmente um scepter. O scepter de um rei. O que? É uma máquina gigantesca. E acho que é pra controlar essa parada aqui, ó. Se liga aí, ó. Certeza. Parece que é um pedaço de vazio. Parece que é outro mape. É uma liga. Eu não posso tirar uma liga vazio. Toma, vou mandar a brasa aqui. Ah, isso aqui é pra controlar a máquina. Ah, aquela máquina zona lá. É de cavar, né? Só que... Tem mais hora. Olha, tem marcas estranhas aqui. Eu pergunto se essas marcas estão relacionadas àquela gigante máquina. Eu pergunto se essas marcas estão relacionadas àquela gigante... Eu pergunto se essas marcas estão relacionadas... Eu não posso pegar isso. Eu pergunto se essas marcas estão relacionadas àquela gigante máquina. Olha, dois pra cima e pra frente, eu acho, né? Tá dizendo aí. Tá dizendo, né? Não tem nada. Nada aqui também. De onde eu vim? Beleza. Vou tentar usar o poder da máquina lá. Tenta ver se consigo. O que está funcionando? Toma. Oh. Caraca, agora Acho que se eu puxar Ela dobra, viu Nossa É um slide Ou não, é Toma Caraca Caraca Nossa Sabe que eu tinha morrido, brother Caraca, entrei no coração de Atlântida Bizarro Bom Onde é que eu tô, velho Procuram, né, velho Que isso Nossa Sério I can't reach Can't reach I can't climb I can't climb back up The passage is too steep I can't I can't I can't I can't I can't reach Ah, caí no mesmo canto Errei Whoops Eu fui direita, foi Não, pra esquerda Ó Agora Nossa, bem no meio É que só tem pra cá Caraca, como assim Eu fui direita, foi Eu fui direita, foi Agora é o segredo aqui, né? Uma ou outra Entra nada direito Esse aqui pode cair pra cá Não dá pra nada, né? Vem Olha Bora, velho LOL Como assim, brother? LOL Tem que ser o canto certo, velho Porra Sabia Sabia Povarde Ah, passei Vixe Que isso, velho Aqui está a cidade brilhante Não o paradis que ela imaginava, mas para certeza É maravilhoso Como o centro da cidade, mantém a pressão do ar para não descuídos Minha última chance Olha só Minha última chance Caraca Caraca, sério Meu Deus Como é que eu vou voltar, velho? Impossível Como é que ele não podia subir aqui, né? Mais fácil Aqui não Aqui não Aqui não, né? Aqui não Vai pra ter um jeito mais fácil de voltar Agora eu me pergunto como é que eu vou salvar a Sofia, velho Pelo amor de Deus Oh, no Ó 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 Acho que eu vim daqui, do buraco. Ah, deu certo. Isso daqui é o que? Aqui é o corredor que a máquina estava passando. Ah, aqui é o corredor. Boa. Salva da lava. Como é que eu gosto da lava de surfir, velho? Pensável, velho. Sofia. O que é isso que eu te falo? Rapaz, eu cheguei no centro de Atlantis, mas ele perguntou assim, ele falou o seguinte. Eu posso salvar a Sofia, né? Ou não, né? Então, pode ser a minha última chance. Pô, eu tenho que salvar ela, né? Como? Ai, é que é foda. Parece muito pesado. Não é suficiente para fazer nada. Sofia? Sofia? O que? Vejo você logo. Não me deixe aqui, Indy. Como? Isso é sobre o tamanho do certo, mas eu não acho que é o suficiente para me ajudar. O que eu devo fazer com isso? Talvez nós pensaremos de algo. Olha só, deu certo, hein? Eu dei para ela o negócio. Isso é sobre o tamanho do certo, mas eu não acho que é o suficiente para me ajudar. Tá, eu dei um negócio para ela. E agora? Eu dei para ela. Você parece muito pesado. Não é muito pesado. É muito pesado. Eu dei para ela. Bem. Eu vi em breve. Não deixe-me aqui, Indy. Eu não acho que isso vai funcionar. Não há muito mais dele. Mistério, velho? Parece que é um avião. Sofia? Sim? Até mais. Não deixe-me aqui, Indy. Como foi que os caras colocaram ela ali dentro? Primeira pergunta. Acho que estou perto do final, hein? Bom. Muito bom. Tem muito lixo para carregar. Tem muito lixo para carregar. Não parece que uma vez foi um artigo sem preços. Eu vou tentar dar tudo aqui para Sofia. Vai que ela desenrola ainda. Eu não acho que isso vai me ajudar. Eu não acredito que isso vai me ajudar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não.. Acho que isso vai funcionar. Issoizaria a ferramenta. Eu não acho que isso me ajuda Eu não posso, está acolhado Eu não acho que isso funcionará Eu não acho que isso me ajuda Eu não acho que isso me ajuda Eu não acho que isso funcionará Que coisa, velho Eu não acho que isso funcionará Não é forte e nem grande o suficiente para me ajudar. O portão iria apenas esmagá-lo. Tem que ser uma parada para usar aqui. Vou usar alguma coisa aqui. Sofia? Sofia, me devolve aquele negócio. Mistério, velho. Vem aqui, Jones. O cara é uma história total, velho. Eu vou dar uma voltinha aqui. Essa cabeça de peixe, né, velho? Não dá para botar nada na boca dela aqui, não. É uma coisa estranha. Eu não acho que isso vai funcionar. Não. Aqui tem aquela sala que tem um 10 que eu já vi. Eu acredito que isso leva mais longe para Atlantis. Eu não posso pegar isso. Eu não acho que isso vai funcionar. Ele criou uma conta fake para dar o voto. ! Ele criou uma conta fake para ele. Aqui é a sala da lava Ó, tem posto de lava aqui Mas pra que eu quero posto de lava? Tem uma pecinha aqui solta não, hein? Porço de lava Eu não acho que isso vai funcionar Eu não acho que isso vai funcionar É um lava pit full of calcified skeletons Epermairo é God, viu? Olha aqueles pés, ou qualquer coisa que eles fossem I don't need any old bones I bet this one never won a beauty contest Doesn't seem to open E que tem alguma coisa forte Tipo aquele, uma vareta daquela Pra poder abrir lá Esse posto de lava não tem nada, será, velho? Porque, tipo, eu não fiz nada nele, né? Se eu jogar, tipo, ah, se eu jogar, tipo, água aqui, hein? Será que dá certo? Mas não tem como pegar mais água, não Tem nada a ver não, também Mistério, viu, aí? Mistério, porra Aqui é a entrada, velho Milhões de caranguejos aqui Será que naquela sala tinha alguma coisa, hein? Pô, eu vou ter que dar Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar dando load aqui Porque passar pra aquele Daquela puzzle de novo É foda, viu? Fazer lá triste, velho Vou dar um pause aqui, peraí Melhor, a gente dá um save aqui Vai ser o com Sofia, esse daqui Com Sofia E vou dar um load da nuca sem Sofia Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu peguei Botei a haste aqui Pra botar os discos É Ah, aqui é um monte de coisa de passagem bizarra que vem pra cá Então aqui não tem nada não Aqui é o final, eu acho Beleza, vou carregar lá o outro, lá Bom Sofia Bom Sofia Peraí, tem pra onde, hein? Pra onde, querido? Pra onde, hein? Não Sai fora aqui Sai fora que eu quero salvar A Sofia Mas eu acho que tem alguma coisa nessa sala Não tem como quebrar essa lanterna, hein? Os aliens, com certeza Mars Mars Hell Hell I don't need any old bones Look at those feet, or whatever they were I don't think that'll work It's an entrenching tool, unfolded, it could be useful in the right spot It's a lava pit full of calcified skeletons I don't think that'll work I don't think that'll work Is it some sort of devilish? I don't think that'll work Is it some sort of devilish guardian? Is it some sort of devilish guardian? What strange craftsmanship? I can't move it I can't move it What a strange... Strange craftsmanship Tariff gruesome I don't need these bones I don't need these bones I have a handful of bones I think that's the first... I think that's why you need these bones It's not a problem I feel like it's a hell Deve ter sido parte de alguma máquina antiga. Eu não acho que isso funcionará. Pois é, velho. Puto. Arco desmoronado. Esse arco aqui de manhã é alguma coisa aqui? Eu nunca vou passar por aqui. Eu não acho que isso funcionará. Mas esse cetro vai servir para alguma coisa. Não é só ligar aquela máquina, não. Aqui. É uma pedra de bronze. Provavelmente um sceptre do rei. O rei. Vou lá na sala da lava. Lavei. Eu consigo derreter essa parada. Fazer um bastão. Escória. 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 Eu não preciso de uma pedra de bronze. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu não acho que isso funcionará. Eu nem sei o que foi que eu peguei aqui. Será que eu deixei de pegar algum item? Ei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei. Eu não sei. Veio. Eu não sei. Eu não acredito que isso vai funcionar. Pô, que mistério, velho. Eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. É uma caixão. Eu não consigo acertar. É uma caixão. Eu não consigo acertar. Já está aberto. Isso parece não funcionar. Isso parece não funcionar. Eu não consigo acertar. 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 Vamos ver sobre isso. Coloca ele. Eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. Esse eu não consigo acertar. Isso parece um abraço. Isso parece aproximadamente um abraço. Ele pode ter importância. Meu Deus, olha a volta. Vou entrar aqui Eu queria saber onde foi que eu deixei essa escada Ah, eu deixei lá na... Nossa, eu deixei lá na estátua Será? Deixei lá naquela estátua que tem o peito, né? Deixei a escada lá Coisa Vou só ver o que é que tem aqui de novo Será que eu esqueci alguma coisa, né? Esqueleto aqui Aqui é só a costela mesmo Eu não consigo acertar Eu não consigo acertar Aqui na estátua não tem nada Olha o buraco profundo aí Looks deep Looks deep Aqui na... Aqui não Aqui não Deixa eu ver aqui no canal Deixa lá no canal a escada, meu Deus do céu. Eu vi, velho. Foda, né, cara? É de cara, ó. É impressionado. Uma vez foi um artigo sem preços. Mataram até um cara, não foi? Um dos criadores lá dos animes. Vem aqui, Jones. Foda demais, mano. Os caras são assim, não são. Por que que um cara ataca um estúdio de anime, velho? Não faz sentido, tá ligado? Porra. Tem que ser muito palmo. Sério mesmo. Morreram mais de 30. Nossa, pelo amor de Deus. Puta, cara. Sério mesmo. Não dá não. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. E esse cara que fez isso aí, velho? Já pegaram? Um cara doente, velho. Foda que pegar e fazer o que quiser com ele não faz diferença, velho. Porque já matou mesmo. É que pode, né, cara? Pelo menos tira ele do meio do mundo, né? Mas é triste, cara. Isso aí. Tragédia, viu? Sério mesmo. Tragédia total. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Mas será que tem alguma peça que eu esqueci lá em alguma coisa? Não é possível. E aí, filho. Vou pegar aqui a escada. É desculpa do robô. É desculpa do robô. É desculpa do robô. É desculpa do robô. Eu não posso pegar isso. Eu não posso pegar isso. Não parece que ele vai abrir. A sala aqui tá muito misteriosa. Não tem nada. Não tenho nada. 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 Aqui também não. Estranho. Será que era pra pegar o carro e entrar pro outro lado? Acho que não tem nada a ver, não. Só que a gente tinha falado em Sofia, né? É um animal ou algum cara desfigurado humano? Cara, eu tô com vontade de jogar e eu... Ah, deixa eu ver aqui uma coisa. Pô, eu fico com vontade de jogar. Que túnel de novo, cara. Que jogo bom aquele jogo ali. Pô, foi muito bom. Não. Eu não acho que isso vai funcionar. Que coisa, cara, isso aqui. Eu peguei a escada, cara. Peguei tudo, velho. Meu Deus, que mistério. Pior que tá sem dica, tá ligado? Acho que o Snowfall ali vai ter que usar os seus poderes psíquicos pra me dizer. Como é que faz pra sair daqui. Pra salvar Sofia, na verdade. Que coisa não é muito grande. Que coisa é essa, né? Aponta e clica, tá certo, meu dedo tá doendo já, tanto apontar e clicar, aponta e clica. Que engraçado esse caranguejo aqui. Não, não, obrigado, eu tive suficiente de nadar por um dia, isso é o que é o rafto. Isso é o que é o rafto? Não parece abrir, eu não posso pegar isso, eu não posso mover, eu não posso mover, eu não posso mover, eu não posso mover. Você guarda-mota aqui. Eu não acho que isso vai funcionar. É muito grande e cumbersome para fazer nada. É chato, eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Não vai ficar entre as barras. Não vai ficar entre as barras. Eu não acho que isso vai me ajudar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai me ajudar. Não é resistente o suficiente para servir. A porta de caixa vai simplesmente esmarrar. Eu não acho que isso vai funcionar. 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 O comba enviado por eletricidade estática. Está se encarando na capa da Sofia. Deve estar detectando o resíduo de Orcalcum. Sofia? Bem... Até mais. Não me deixe aqui, Indy. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não acho que isso vai me ajudar. Isso é o tamanho do certo, mas eu não acho que isso é suficiente para me ajudar. Não é resistente o bastante, velho. Porra, mano. Caraca, velho. Loucura, bicho. Loucura total. Não acho que isso vai funcionar. Eu já tenho. Não posso mover. É um bronze rod. Não acho que isso vai funcionar. Não parece que... Não parece que... Não parece que isso vai funcionar. Não acho que isso vai funcionar. É um bronze rod. Provavelmente um scepter. É um scepter light. Não acho que isso vai funcionar. 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 É um sanduíche que é um bagulho de Bumstead. É um santo que está funcionando. Já está funcionando. É um scepter light. Não parece que se está funcionando. É algum tipo de meio de um tipo de parte. É um pedaço. É um pedaço. É um pedaço. É um bronze rod. Provavelmente um scepter. I don't think that'll work. 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 It seems to be an air vent. I don't think that'll work. I'll tell you that there's this symbol, you know? There's a way to open this door, you know? While I was digging a Viking gravesite, she was secretly collecting pieces from Atlantis. I don't think that's it. But if you want to open this way, I can tell you. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto